As 10 horas e 10 minutos do dia 16 de agosto de 21, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar a queda da arrecadação no estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e já contando com a presença dos senhores deputados Carlos Macedo, Célia Jordão, e também já marcaram presença a deputada Marta Rocha e Márcio Pacheco, dou por aberto os trabalhos da 16ª reunião ordinária, conforme a edital publicada em 12 de agosto passado, com a seguinte pauta. Aspectos técnicos e jurídicos da Lei 8890, de 15 de junho de 2020, denominada Repetro-Industrialização. Sob o enfoque dos abatimentos de ICMS e créditos de ICMS, e também, da questão mais geral, dos abatimentos das participações especiais. Foram convidados a participar do presente evento, além de todos que se participam em todas as reuniões, a Petrobras, a Shell, a Petronas, a Repsol, a Petrogral, a Equinor e a Total. Hoje, está havendo no auditório da LERJ, de forma presencial também, uma audiência pública, onde muitos deputados lá estão, e eu também gostaria de estar, sobre a PEC 32, que está em tramitação no Congresso Nacional, e que diz respeito aos interesses do funcionalismo público, federal, estadual e municipal. Daí, alguns deputados estarem concomitantemente nos dois eventos. Feita essa preliminar, tendo aqui presentes praticamente todos os membros permanentes das CPIs, Ministério Público Federal e Estadual, a Fazenda, o Tribunal de Contas, da Assessoria Fiscal, a Ompetro, não sei se está presente, a TG 18. TG 18 presente, deputado. Obrigado, doutor Paulo Henrique. Então, todos presentes. A nossa audiência pública de hoje, ela é muito importante, porque diz respeito a algumas contradições que têm ocorrido, e que a Secretaria de Fazenda vem apontando uma grande dificuldade fiscalizatória. Eu queria só relembrar que a Lei nº 8.890, de 15 de junho de 2020, ela no seu artigo 1º, que é enorme, mas sob o ponto de vista do principal, diz que ficou reduzida a base de cálculo do ICMS, na forma que a carga tributária seja equivalente a 3%, sendo vedada a apropriação do crédito correspondente. E no inciso 1º do artigo 2º, diz o seguinte, o regime de tributação de que trata esta lei implica a concessão dos seguintes incentivos fiscais. Artigo 2º, inciso 1º, redução da base de cálculo do ICMS nas operações de que trata o artigo 1º, de forma que a carga tributária seja equivalente a 3%, sendo vedada a apropriação de créditos correspondentes. mais adiante, é reafirmada a questão da impossibilidade de abatimento de créditos. e esta lei está respaldada pelo convênio ICMS 220, de 19, que é o convênio do repetro industrialização. A grande discussão sobre esse tema, não sei se o Fortunato, à época, acompanhou, dizia a respeito, principalmente, à construção das plataformas. porque pela legislação anterior você só cobrava o ICMS no momento que a plataforma já estivesse produzindo, salvo erro de memória, quando tivesse vencido 75% da sua vida útil, salvo erro de memória, o que era um verdadeiro absurdo. Então, se uma plataforma tivesse uma vida útil de 20 anos, as concessionárias só pagaria o ICMS referente à mesma no 15º ano após o início da produção. E a vida útil da plataforma estava estipulada em portaria da Fazenda Nacional, que definia que ela mesma era de 20 anos. E o que vinha ocorrendo? Por exemplo, uma concessionária, a principal do nosso país, quando tinha necessidade de pagar o ICMS, ela entrava na justiça e alegava que a vida útil da plataforma dela não era 20 anos, era 30. e comprovava uma ISO, ou uma ISO nacional, ou uma ISO internacional. E, por via de consequência, o embrólio jurídico estava formado e o Estado ficava com o seu recebimento postergado. Essas questões de Covid, muitas vezes, sendo escritas em dívida ativa. Quando o Parlamento Fluminense optou por aprovação dessa lei, que eu sou um dos autores, a gente visou acabar com esse embrólio, fazer com que esses processos pretéritos tivessem fim e o Estado pudesse receber os valores devidos por essas plataformas em produção, porque o novo critério que está nessa lei é recolher 3% de ICMS no momento que a plataforma começa a produzir. e esses 3% e esses 3% incidiriam não somente sobre a plataforma, mas também sobre o sub-si. Sub-si é todos os equipamentos que estão ligados à plataforma para fazer a produção do petróleo e do gás. Olha, então, com isso, as concessionárias têm seus planejamentos de lançamento de plataforma ou magro de produção e o Estado ficava também com o seu planejamento de arrecadação de ICMS. que era exatamente a possibilidade de lançamento dessas plataformas. E aí, grosso modo, dava até para o Estado estimar. Pegava o preço médio de uma plataforma em dólar, o sub-si tirando a parte específica de pessoal vale aproximadamente 50% de uma plataforma, então, pegar uma plataforma e meio em dólar, passar por real, multiplicar 3%, era de perspectiva para ser lançado nos PPAs, na LDOs e nas ROAS. Bom, e nesse espírito é que foi produzida essa lei. Olha, que não era o melhor dos remédios, mas era o possível. E o melhor dos remédios seria impossível, porque não tem convênio com o FAS para isso, seria se cobrado para a alíquota normal do ICMS, 18%, e se abater os créditos. E com isso, possivelmente, sobraria uma alíquota, quiçá, de algo como 10% a 12% de ICMS. Mas isso seria dificílimo, por causa da legislação que tem no Congresso Nacional e pelo convênio com o FAS, além de ser uma possível desestabilização do processo produtivo. Bom, fazendo essa preliminar para entender o debate de hoje. Concomitantemente, imaginávamos nós, no Parlamento, que essa alíquota de 3%, final, que não apropria crédito, não poderia ser esta alíquota abatida das participações especiais, por ser uma alíquota já profundamente beneficiada. Quem lê a lei 8890, verifica que as produtoras de petróleo e gás estão profundamente beneficiadas nesse processo de produção. Então, esse é o espírito da lei e é uma das questões que a gente vai discutir. A segunda questão é que há uma certa confusão, muito bem apontada pelo Fortunato, da diferença entre créditos tributários e abatimento da participação especial. Olha, a Petrobras, por exemplo, pode ter uma unidade central de compra e abater os créditos tributários que for e recolher o ICMS em função desses abatimentos. Mas não na exploração específica de petróleo. Então, começou a haver muitas desconfianças se esse depósito central passando produtos para outras unidades da federação, no final, no final, também não se abertia desse ICMS da produção que era efetivado em mares do Rio de Janeiro. E essa dúvida permanece até hoje. nós já verificamos que a doutora Karine é testemunha alguns anos atrás num depósito da Petrobras no Espírito Santo tinha uma série de dutos que foram lançados como empregados aqui na exploração da bacia de campos no Rio de Janeiro e por dia de consequência também tiveram os abatimentos na PE. E diga-se passagem, eu entrei em contato com o Espírito Santo um tempo atrás e afirmo que a recíproca também já foi verdadeira, o que demonstra um certo nível de descontrole. Evidentemente, estou sempre sendo gentil. então essa é uma questão importante porque agora com o convênio da NP com a fazenda a grande questão é que cada produto que entra no depósito necessário e obrigatoriamente ele tem que estar acompanhado do número da nota fiscal para poder ser rastreado. Senão, como é que a gente controla isso? se o produto foi empregado aqui no Rio de Janeiro ou foi empregado em São Paulo ou no Espírito Santo ou outra unidade da federação? Se essa entrada está aqui pelo Rio de Janeiro. Então, essa é a segunda questão a se discutir. Eu espero que eu tenha feito uma síntese curta, mas que todos tenham entendido. Eu queria primeiramente passar a palavra ao doutor Fortunato da fazenda para que evidentemente ele fale o que ele quiser bem desejar mas explicite também essa questão da dificuldade de fiscalização desses abatimentos de créditos nessa unidade central de compra enfim desenvolva um pouco essas contradições e principalmente como resolvê-los que é o nosso desejo. Deputado bom dia a todos inicialmente assim eu queria dizer que esse trabalho já vem de anos tá assim então desde 2016 nós detectamos que é fato que as mercadorias saíam de um estabelecimento em terra destinado ao mar e fato que eles assim não emitiam vamos dizer assim notas fiscais mas a coisa era mais séria na verdade o crédito de entrada era tomado no Rio de Janeiro e as saídas que deveriam ser para outros estados deveriam correr com destaque de CMS ou seja o crédito ser transferido para outro estado e enfim isso foi alvo de autos de infração então esse material que foi falado aqui do Espírito Santo de fato aconteceu nós pegamos isso foi autuado a empresa reconheceu e pagou porém assim havia muito mais itens sobre isso que levaram a uma denúncia espontânea por cerca de 300 a 400 milhões de reais o estado mudou a sistemática vamos dizer assim de como é o momento em que poderia ser tomado o crédito então assim de novo se visualizando que talvez se fosse para ser tomado o crédito fosse na área de EP está todo mundo me ouvindo? sim sim e bom o que aconteceu foi o seguinte para nossa surpresa deputado isso é triste de falar mas o estado conseguiu revogar o TTE justamente porque as empresas não cumpriam os requisitos que o próprio estado tinha determinado e nós estamos migrando para novo marco legal e infelizmente na semana passada de novo nos foi informado que eles são incapazes de referenciar os documentos fiscais o que para nós assim não faz nenhum sentido porque a empresa tem que ter o controle do seu inventário os sócios tem que saber o que está acontecendo com as mercadorias e infelizmente não referenciar os documentos de saída com os respectivos documentos de entrada nos traz uma série de dificuldades inclusive de autuação então assim supondo que acontecesse alguma coisa que não estava de acordo com a legislação para você caracterizar e materializar ela é muito mais difícil ou seja muito insegurança nos causa transtorno depois de tudo isso de ter ocorrido tantas e tantas autuações tantas ainda assim a empresa trazer esse assunto mas um outro por favor só para ficar claro a empresa por favor não mine é a Petrobras assim então assim a gente diversas vezes através de intimações obter informações então aqui eu não estou falando algo leviano foi comprovado nós temos reuniões muitos auditores analisaram o que eu estou falando aqui então não vem da cabeça de uma pessoa isso foi constatado de forma ampla vamos dizer assim mas aí deputados eu queria dizer uma outra situação muitíssimo importante que é a seguinte quando nós vamos ver a regularidade das operações supondo que eu conseguisse rastrear exatamente as mercadorias nós pegamos assim uma série de situações onde a empresa terceirizava vamos dizer assim prestações de serviço isso é lícito mas o nosso problema era claramente para a gente existir operações que deveriam ser alvo do ISS ou seja prestação de serviços que cujo recolhimento deveria estar para os municípios mas havia uma espécie de uma simulações em contratos onde vamos dizer assim a empresa Petrobras pega os créditos e vamos dizer assim acaba utilizando aquilo no âmbito de uma prestação de serviço algo que para a nossa legislação vamos dizer para a boa entendedora é o seguinte deveria ter sido lançado o imposto para o ISS e o Estado não deveria ter recebido o crédito de ICMS porque essas mercadorias vamos dizer assim elas foram prestadas no âmbito do ISS então é bem claro que houve uma diminuição de imposto para a gente mas aí bom aí veio de novo o parlamento da LERJ tentando ajudar o Estado olhando para frente e o repeto industrialização teve esse cunho então vamos lá se o problema era o crédito e quem tomava o crédito a LERJ pensou numa forma junto com o Estado na hora de concretizar a legislação de bom a gente tenta incentivar a indústria aqui fluminense todas as vamos dizer assim pequenas partes materiais que vão ser empregados na construção de ativos inclusive de insumos poderíamos entrar com diferimento ocorrer várias operações e na hora da aplicação final ocorrer o recolhimento a base dos 3% isso minimizaria para a gente quem é que toma quem não toma então não haveria crédito e haveria uma receita líquida para o Estado então novamente nós somos surpreendidos com as empresas porque assim elas estão sinalizando um sentido onde não vão empregar o repeto industrialização para o Estado ou seja elas estão preferindo em tese a carga tributária maior mas na verdade a gente sabe que por trás disso aparentemente está sendo feito um desenho de se tomar mais crédito e acabando lesando o Estado do Rio é claro deputados eu quero dizer com muita seriedade que tudo isso tem que ser comprovado analisado mas assim isso que eu estou dizendo já foi submetido a conselho de contribuintes a junta então já foi julgado autos de infração nós tivemos processos administrativos que foi levado às autoridades superiores que concordaram com os meios probatórios apresentados com as teses jurídicas bom e aí agora vou começar a tentar trazer o que acontece no repeto e isso nos surpreendeu muito porque são várias etapas que a gente considerou lesiva ao Estado a gente está aqui para repensar está deputado está aqui apontando pontos que a gente acha que poderiam ajudar o Estado nos controles na arrecadação então vamos dizer assim quando uma empresa adere ao repeto então de livre e espontânea vontade ela majora que era o alíquota normal ou o repeto então o parlamento fez um desenho onde algumas empresas que tinham vamos dizer assim algumas questões judiciais tinham que abrir mão dessas questões judiciais e enfim fazer parte do repeto e para nossa surpresa já começou aí algumas empresas não falam aderem sem demonstrar que de fato conseguiram abrir abrir mão das suas teses judiciais e mais elas alegam sempre que isso só vale para o ICMS então isso mas é estranho porque poxa a gente sabe que tem uma questão contra o Estado do Rio de Janeiro com campos de participação especial porque também não obrigar a empresa olha isso é facultado nós temos que obrigar a empresa a aderir no repeto mas se ela quer o correto seria ela abrir mão dessas questões que dividem os campos que estão acabando através de depósitos judiciais não ingressando nos nossos cofres fluminenses e aí vem um outro ponto que a gente também considerou muito muito isso foi uma surpresa negativa assim muito triste porque sempre se imaginou que a receita era líquida a pouca receita do repeto fosse líquida então os 3% que eram pagos quando eram pagos e vamos ser sinceros que na verdade a cada 20 importações sei lá 60 importações a gente via assim mais ou menos uns 10% eram pagos de ICMS porque por uma série de outras coisas que eu vou entrar depois é feita uma espécie de contratos onde acaba assim não se submetendo na hora da importação àquelas plataformas ao pagamento de imposto mas vamos nos ater a esses poucos casos onde é pago o imposto ainda assim nesses poucos casos onde é pago o imposto de importação nós vamos ver que quando a plataforma era destinada a um campo com participação especial e normalmente nos casos onde foram pagos era com um campo de participação especial eles foram abatidos da participação especial então poxa os 3% que acabaram entrando de ICMS acabou sendo uma espécie de antecipação de caixa porque posteriormente acabou sendo abatido e assim para nós de novo a AF15 formalizou esse processo que o doutor Paulo Henrique também está como prova que foi submetido a PG-18 quais eram os entendimentos da PG-18 e nós de forma vamos dizer assim alinhada submetemos de novo a chefia da CEPAS para que fosse levada alerje porque a gente acha que deveria ser repactuado no nosso entendimento algo para frente para o repetro porque não faz sentido a gente continuar fazendo essas coisas autorizando da forma como estão e assim deputado o que eu vejo de mais triste é que toda vez que se faz uma expectativa de receita e a empresa chega e fala olha vamos fazer assim assim assado quando a gente implementa a legislação as legislações por uma série de fatores eles acabam não fazendo aquilo que a gente imaginava e isso frustra demais não só as expectativas de receita mas todo todo o empenho da fiscalização porque acaba trazendo mais insegurança para todos porque quando nós vamos trazer uma nova legislação a ser feita nós vamos nos debruçando muito mais sobre ela para ver como é que a empresa vai se comportar então assim aqui Luiz eu queria só alertar mais uma coisa para todos os senhores que nos está causando muita preocupação nesse cenário todo que está ocorrendo agora no STF com a questão das operações internas não serem tributadas por que isso? basicamente uma das grandes condições da indústria foi que eles desejavam que as operações internas quando eu digo internas principalmente aquelas da terra para o mar fossem com suspensão mas agora eu não estou falando dos ativos que eles compram mas dos produtos que eles fazem industrializam e isso nos está dando muito preocupação com a arrecadação futura do Estado por que? porque está sendo feito um desenho onde a empresa manteria o crédito da entrada ou seja isso não acontece em lugar nenhum do ICMS se a operação de saída é isenta a operação de entrada você tem que excluir o crédito então assim a gente está vislumbrando pensando um monte de coisa aqui mas nos parece que assim está havendo uma sinalização das empresas e isso vai com certeza vai ter repercussão no ICMS interno nosso e bom eu só quis dizer isso senhores deputados que nós estamos pensando pensando mas de fato era importante acompanhar quando eu falo acompanhar são com diversos atores como todas as empresas eu queria só fechar a última fala sobre o que nos está assim agora um dos grandes abatimentos que acontecem na participação especial também são causados pelas plataformas que são afretadas e como nós já falamos aqui existe uma série de metodologias relacionadas aos afretamentos e em tese para você em tese para você descredenciar um valor do afretamento tem que ser vamos dizer assim submetido ou pelo menos levado a observação da Receita Federal e o que nos está causando assim também estranheza é que como você interage com várias empresas internacionais nós não temos acesso às informações internacionais bom eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora nós temos um contrato por exemplo onde o dono da plataforma nem é o cara que está recebendo vamos dizer assim o dinheiro do afretamento ou seja a Petrobras está pagando ou outras empresas pagando para essa afretadora que está lá no exterior só que essa afretadora não é a dona da embarcação não é a dona da plataforma é uma terceira empresa lá fora uma quarta empresa lá fora bom isso é muito preocupante porque você pode estar tendo um fluxo de abatimento aqui de participação especial você retirando dinheiro do país enviando dinheiro para outro país mas mais importante do que isso na verdade a empresa sabe que ela poderia pagar um aluguel muito menor mas está usando de subterfúgio para diminuir ainda mais o abatimento da participação especial infelizmente esse último item nós estamos trazendo aqui basicamente como um grande indício nós estamos olhando contratos mas para ter convicção dos elementos probatórios nós não estamos tendo acesso à integralidade das informações Fortunato eu acho que a tua síntese foi bastante oportuna para que fique demonstrado claramente que qualquer que seja a legislação que seja colocada como a mais justa para todos as concessionárias com os seus 200 tributaristas vão arrumar uma forma de lesar os cofres do Estado na defesa dos seus interesses essa é a triste realidade essa questão tributária jamais é vista como algo que seria importante de ter um equilíbrio para todos eu queria eu queria só externar que quando fizemos essa lei do repeto industrialização já estava vigindo o decreto 46 233 de 2018 do repeto pede um decreto inconstitucional feito pelo governo passado pelo governo pesão nominando porque é impossível o governo legislar por decreto em matéria tributária dessa envergadura então esse repeto industrialização também serviu para revogação do decreto anterior e estranhamente à época esse esse projeto de lei foi objeto de audiências públicas de dezenas e dezenas de emendas de intensos debates internos e quando sancionado aparentemente pacificaria grande parte das questões visto que né parecia já que teve uma lei complementar aprovada no congresso nacional teve convênio com faz que isso seria uma questão praticamente consensuada né e para surpresa como mostra o doutor Fortunato a adesão livre espontânea muitas vezes não acontece porque as empresas começam a preferir os sistemas antigos por causa dos créditos que em tese eles teriam direito e esta adesão também ela está vinculada a abertura dos debates das questões judiciais pretéritas fazendo com que houvesse um acerto de contas entre os devedores e o Estado que também não vem ocorrendo conforme planejado isso tudo explicita como é profundo esse forço de contradições que existe entre o Estado do Rio de Janeiro e a Petrobras e evidentemente já que foi dito aqui por todas as outras que seguem o mesmo roteiro da Petrobras que a Petrobras é que comanda todas as outras concessionárias associadas à Petrobras eu queria ouvir agora o procurador da PG-18 doutor Paulo Henrique por favor bom dia bom dia presidente bom dia eu estou com problema na câmera aqui do meu do laptop e por algum motivo ela não está não está aparecendo na minha imagem a sua voz está ótima tá bom então então em relação a esse tópico né esses tópicos eu eu gostaria de chamar a atenção apenas por além de concordar com com o resumo feito pelo pelo Fortunato é concordar com a questão é da possibilidade né de de dedução é é de de dos gastos né em relação aos bens é em relação à alíquota do 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 ICMS os 3% é em relação a dúvida que fica tá em relação a legislação é quando ela diz que veda a apropriação do crédito correspondente é e aí geraria aí a interpretação né uma dúvida interpretativa se isso abrangeria é somente o crédito do ICMS para fins de acreditamento é no âmbito do ICMS ou se abrangeria também a vedação de apropriação desse crédito para fins de participação especial então existe sim essa essa questão essa dúvida é algo que a gente precisa se debruçar sobre 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 ela em relação são os outros tópicos né eu já estou acompanhando com o Fortunato com o pessoal da AF15 tá são questões que estão sendo levadas a PG-18 e aí nós estamos acompanhando também o desenrolar das questões que vão ser encaminhadas em definitivo estamos acompanhando a discussão as fiscalizações mas ainda precisamos de mais subsídios para dar seguimento é isso presidente não vou me alongar muito para a gente entrar logo no no debate obrigado doutor Paulo Henrique eu queria saber quem é que está representando a Petrobras para fazer agora uso da palavra em relação a tudo que eu falei principalmente os doutores Fortunato e Paulo Henrique quem está respondendo hoje pela Petrobras eu não estou vendo bom dia deputado Luiz Paulo é Cristiano Gadelha aqui então gerente geral da área tributária da Petrobras meu bom dia a todos mais uma vez é uma satisfação estar aqui para enfim passar um pouco da nossa visão a respeito dos temas que foram colocados na pauta sem querer me alongar deputado Luiz Paulo iniciando aí pela questão do Repetro é importante acho que antes de mais nada nós fazermos aí uma distinção inicial entre o modelo de regime especial para o Repetro que vigorou até 2018 e o modelo de um regime especial mais amplo não só a doaneiro mas um regime especial de tributação definido pelo Repetro e o SPED baseado na lei 13586 e na legislação federal que veio a regulamentá-lo essa distinção nesse inicial ela se faz necessária na medida em que houve uma opção legislativa de se distinguir a tributação no nível federal e estadual entre bens permanentes e bens temporários não é? por bens permanentes definidos estes em lista publicada em instrução normativa da Receita Federal nós temos os equipamentos sub-si e as plataformas ditas próprias ou seja aquelas que antes da celebração do SPED pertenciam a empresas situadas no exterior mas pertencentes ao mesmo grupo econômico temos por outro lado os bens ditos temporários no que consistem as plataformas de produção que são afretadas por empresas estrangeiras construídas fora do país ou no país ainda que parcialmente de modo que essas plataformas afretadas de empresas que atuam no segmento de afretamento de plataformas elas não são produtoras concessionárias de óleo e gás há portanto um outro tratamento de designado como temporário também estes bens estão como as sondas de perfuração definidas em N em instrução normativa da Receita Federal anteriormente a modificação do modelo deputado Luiz Paulo nós tínhamos uma distinção do tratamento tributário até então que olhava sempre para a fase se em exploração se em produção nós tínhamos uma tributação diferenciada e eu chamo atenção para essa distinção primeiro porque nós temos a convicção enquanto empresa que estamos agindo no tocante ao repeto SPED rigorosamente com base ou de acordo com o que está definido na legislação federal bem como na legislação do ICMS e digo isso inicialmente também citando que os bens ditos permanentes eles estão assim designados no artigo primeiro que foi inicialmente lido pelo senhor deputado Luiz Paulo mas não podemos deixar de ter em mente que há sim a tributação a 3% com redução de base portanto apenas naqueles casos em que há a importação ou aquisição no mercado interno de bens permanentes ou seja os bens de natureza temporária assim definido na legislação do repeto SPED eles não estão sujeitos seja na importação seja na aquisição no mercado interno ao imposto ao ICMS a alíquota de 3% o convênio 3 determina a isenção na perna da exportação ficta quando há de alguma forma parte ou toda a industrialização no país bem como há como uma consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal nos idos de 2015 e 2016 o impedimento constitucional a cobrança do ICMS em todas as importações das quais não decorram transferência de titularidade do bem muito bem então fazendo esse intróito inicial é importante mencionar que todos os equipamentos permanentes portanto sub-si ou mesmo as plataformas consideradas próprias passaram por um processo se admitidas no país anteriormente a 2018 de migração para o Repetro SPED evidentemente que a época da sua admissão eles recolheram o imposto tal como era exigido e esse processo de migração fluiu muito bem sempre que a Petrobras esteve na condição de importadora de proprietária daquela embarcação ou seja o desenho anterior onde se tinha afretamentos de unidades junto a empresas do mesmo grupo econômico ele se extinguiu a partir da nacionalização pós-Repetro SPED destas plataformas e desse equipamento sub-si houve um movimento bastante intenso portanto para a transição do novo modelo de modo que a gente pudesse adequar o Repetro antigo ao Repetro SPED já com a modelagem e a distinção legal realizada como eu mencionei entre bens permanentes e bens temporários nós temos é bem verdade algumas situações de bens temporários que não se encaixam portanto nesse conceito e que são de titularidade de pessoas jurídicas no exterior como eu disse não concessionárias que afretam embarcações e a depender dos projetos nós temos essa configuração nós utilizamos esse mercado e consequentemente afretamos essas unidades marítimas produtivas que podem ou não ser construídas aqui no país acho que aqui reside uma dúvida colocada ou uma contradição como foi mencionado na medida em que há nós imaginamos pelas empresas que efetuam a importação desses equipamentos afretados há um entendimento quanto ao não recolhimento do ICMS quando da admissão temporária então sobre isso é claro que a gente compreende e entende a questão mas entendemos que da forma como a legislação foi colocada nós estamos aqui cumprindo rigorosamente o repetro ESPED tanto o convênio 3 quanto a lei 8.890 lembrando que essa também dá eu tive a oportunidade de uma reunião passada transcrever aqui a todos do grupo os dispositivos que conferem a isenção à exportação ficta quando ocorrer essa modelagem e a contratação por terceiros de estaleiros nacionais bem como a admissão temporária em ambas para bens temporários é concedida a isenção passando um pouco para a questão do abatimento do ICMS dito irrecuperável nós temos que ter em mente que diferentemente do ICMS normal sujeito ao sistema de débito e crédito em atenção ao princípio da não cumulatividade a opção do convênio 3 e consequentemente da lei 8.890 foi a de dar a possibilidade de uma redução de base sem o aproveitamento de crédito então em todas as situações isso digo com base na ramp 12 na resolução ANP 12 de 2014 onde há a não recuperação de um crédito de imposto e o ICMS é o maior exemplo consequentemente esse custo ele integra o ativo contabilmente e dessa forma ele é deduzido em suaves prestações como determina o método de depreciação contra a participação especial apenas nos casos em que o campo no qual está se inserindo aquela unidade marítima é pagador de PE se não for pagador de PE não há que se falar evidentemente em dedutibilidade na PE então esse é um outro ponto também aqui sendo um custo que se integra ao ativo contabilmente você absorve o encargo de depreciação pela cota trimestral definida seja pelo método de unidades produzidas seja pelo prazo de vida útil do ativo e consequentemente você nos casos em que paga a PE abate este valor como previsto e como permitido na RAMP 12 quero mencionar também a todos a questão levantada sobre créditos tributários e abatimentos na PE aqui eu estou a enfrentar a questão das compras centralizadas nós temos no Rio de Janeiro pelo menos armazéns dois grandes armazéns que servem a compra armazenagem a conservação a manutenção a preparação de equipamentos que são utilizados a quilômetros de distância da costa esses estabelecimentos filiais da Petrobras são muito importantes ao negócio de exploração e produção em offshore de modo que sem eles não seria possível dada a necessária redundância e a premissa de não interromper a produção por falta de equipamentos nós precisamos estar capacitados a sempre suprir tempestivamente as unidades marítimas de qualquer equipamento que precisa ser trocado então há sim aquisições realizadas através destas filiais localizadas em terra o problema que foi colocado associado a equipamentos que tiveram o seu crédito de ICMS não de participação governamental é sempre bom lembrar o crédito de ICMS apropriado contra o estado do Rio e bens que foram utilizados ou que estiveram armazenados é um problema que foi equacionado ele foi resolvido o próprio auditor-chefe Fortunato ele esclarece isso ao destacar que os autos de infração quando lavrados a empresa reconheceu o erro e consequentemente recolheu inclusive fazendo um levantamento contra a participação da equipe da Secretaria de Fazenda discutindo critérios nesses apontamentos e recolhendo algo em torno nos anos de 2018 2017 e 2018 algo em torno a 400 300 400 milhões de reais então e é claro que identificado o erro identificado a causa raiz o que motivou portanto este problema esta infração que foi em grande parte inclusive regularizada pela Petrobras houve a revisão do regime especial em maio de 2018 e como consequência todos os créditos que seriam passíveis de apropriação quando da entrada do estabelecimento em terra eles são suspensos de modo que o início do aproveitamento dos créditos e aqui a gente não está falando de bens repetos na medida em que o repeto não dá direito a crédito são bens não repetos esses bens eles são só quando movimentados para utilização aplicação ou consumo em mar efetivamente objeto de creditamento a razão de um 48 avos no caso de ativos ou integral imediatamente no caso de insumos ok então esse é um esclarecimento que eu acho necessário porque é um corte temporal é um fato ocorreu agora uma regularização tempestiva feita eu diria sempre com a participação e com a total transparência da empresa junto à Secretaria de Fazenda do Estado caminhando aqui para a questão que foi mencionada que eu acho que já foi na fala do Fortunato sobre referenciação das notas esse movimento que nós em 2018 passamos a fazer no sentido de nos apropriarmos do crédito de CMS tão somente quando há a movimentação para aplicação e efetiva utilização do bem em mar e não quando ele é comprado e armazenado já que podem decorrer algumas semanas alguns meses dependendo do tipo de equipamento do insumo até que ele seja movimentado para uso em mar nós sim temos e construímos inclusive a partir de 2018 justamente para que fosse possível tomar o crédito de forma adequada existe uma forma racional lógica volta a dizer discutida com a Secretaria de Fazenda no sentido de encontrar o bem que deu origem foi adquirido e consequentemente a partir desse encontro referenciá-lo de modo que a gente tenha o crédito associado a ele apropriado no destino no estabelecimento que representa atividade em mar não é então esse é um ponto também que no nosso melhor julgamento é é não só é possível de resolver mas também ele já está equacionado com o critério de associação que identifica a descrição do objeto que identifica o valor do objeto que identifica código do objeto de modo que não seja possível que um objeto adquirido e que não foi apropriado crédito no momento A ele seja identificado e tenha o seu crédito apropriado no momento B quando há efetivamente a movimentação de terra para mar É importante também mencionar que como nós estamos diante de equipamentos que se colocam em situações de intensa pressão lâmina d'água alta sujeito a condições atmosféricas marítimas é sal etc nós temos não temos uma solução fácil como é por exemplo uma loja de roupas de itens que são quantificados por tag existe até essa dificuldade sim de você ter uma associação um para um na medida em que esses bens eles estão armazenados sujeitos como eu disse a condições atmosféricas e a dificuldade de um pegueamento de modo que a gente possa hoje ter uma 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 identificação do início ao fim quer dizer muitas vezes parte de dutos parte de tubos são desmobilizados se você tagueia esse tubo você não consegue muitas vezes recuperar o código na medida em que ele ficou em condições marítimas no fundo do mar durante um tempo então esse controle por tag é uma dificuldade hoje embora haja soluções em segmentos de menor porte mas é uma dificuldade quando está diante de processos que envolvem operações offshore tá o que não significa que não haja controle há um controle por códigos há um controle por valor há um controle por descrição de material e esse controle é comumente aceito em auditorias externas e internacionais eu diria que acho que tiveram aqui algumas anotações deputado mas eu acho que eu nesse primeiro momento consegui percorrer se houver alguma dúvida eu me coloco à disposição para acrescentar ok muito obrigado pela atenção de todos o senhor está no muro deputado desculpe eu tirei meu som pela passando aqui uma assistência doutor Gadelha eu pergunto a vossa senhoria se a Petrobras ao ser promulgado o repeto industrialização ela aderiu ao mesmo sim deputado nós fomos talvez a primeira empresa né a aderir ao repeto expede consequentemente ao industrialização o termo de adesão que foi assinado e no qual a empresa inclusive respeitou as condições postas né de desistência de ações judiciais anteriores que versassem sobre o ICMS na transferência de bens sem titularidade ela ocorreu em fevereiro de 2018 e ela foi ratificada quando a edição da lei 8.890 concomitantemente a adesão da Petrobras visto que ela tem diversas outras concessionárias parceiras estão aqui presentes a adesão das mesmas também se deu deputado eu digo na condição de representante da Petrobras operadora dos consórcios então a adesão como a toda operação do consórcio sobretudo no tocante como eu disse no início na minha fala a plataformas próprias ela é realizada pela operadora então naquilo que envolve parcerias operadas pela Petrobras mas essa adesão acabou repercutindo na esfera dos parceiros não operadores agora outros projetos eu acho que seria importante ouvir as demais empresas perfeitamente só queria saber nesse momento porque era para mim nítido se a líder do consórcio adere por via de consequências as consorciadas aderiram juntos bom eu queria retomar a pergunta que ficou no ar se eu não me engano há uns três segundas feiras atrás um debate sobre uma sobre uma plataforma salvo eu de memória carioca e o senhor disse que foi uma plataforma afretada mas que alguns módulos dessa plataforma foram construídos aqui no estado do Rio de Janeiro salvo erro de memória lá na região de alguns estaleiros na região de Angra dos Reis não estou com isso escrito estou puxando de memória qualquer falha e aí eu fiz uma suposição e 75% desse afetamento 75% como é meu eu não sei que percentual estaria classificado com bens temporários e os 25% que foram construídos aqui no meu entendimento são bem permanentes eu fui para a construção de uma plataforma que tem 75% afetada e 25% feita aqui então é um mix de bem temporário com bem permanente razão pela qual caberia o recolhimento de 3% de CMS em cima dos bens permanentes produzidos aqui eu queria que o senhor se concorda com essa tese se não concorda porque que não concorda não com os percentuais que eu não sei quais são mas com a tese sim deputado sim caso do FPSO Carioca a gente o FPSO Carioca é uma unidade que foi recentemente deslocada para atuar no campo de CEP ainda não se encontra produzindo ele está em fase final de comissionamento e para a produção eu posso dizer o seguinte o FPSO Carioca ele é de propriedade de uma terceira empresa eu acho até que ela não se encontra aqui representada porque ela não faz parte aí do segmento de exploração e produção de óleo e gás né a Modec e a empresa estrangeira ela contratou como o senhor mencionou parte de alguns módulos associados ao FPSO aqui junto ao estaleiro Brasfels né então de fato para essa parte que foi construída aqui o estaleiro ele adquire insumos e evidentemente presta serviços de integração construção enfim fabrico colocação e comissionamento e é muito importante deputado nesse ponto ouvi-los porque nós não temos essa gestão direta sobre a atividade de importação e desembaraço então eu quero dizer com isso é que existe um regime muito utilizado também né de entreposto a doaneiro que permite no âmbito federal que haja também a desoneração de tributos na premissa de que o bem será exportado para alguém que contratou o estaleiro nacional né a IN da Receita Federal 513 né essa IN é muito importante também para o universo dos estaleiros e eu comento isso porque de fato o tocante ao ICMS é todo o processo de importação de eventuais insumos que são aplicados bem como a própria aquisição de bens aqui né seja de fabricantes intermediários ela é realizada pelo estaleiro né não é realizada pela Petrobras a Petrobras contrata a empresa estrangeira que por sua vez constrói no Brasil ou não esta plataforma não é então por isso é que eu não posso aqui assegurar ao senhor no tocante a tese que o estaleiro ao admitir um bem exportado e aqui eu já estou falando da integralidade não só aquele é aquele produto que foi fabricado lá fora e que aqui em parte integrado com outros equipamentos nacionais se ele está sendo objeto de recolhimento a lógica hoje presente no convênio nos leva a crer que não justamente pela PER a isenção conferida a exportação ficta e a admissão temporária agora no tocante aos insumos eu não tenho como precisar ao senhor até porque não é a Petrobras de novo quem executa esse contrato de construção muito obrigado doutor eu queria chamar a Lid a doutora Magda Chambriá para que com a sua experiência de décadas não muitas nesse assunto não muitas nesse assunto pudesse nos dar algum caminho que pudesse diminuir esse nível de contradições que nós estamos vivendo por favor doutora Magda bom se o senhor não se importar eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta para o Cristiano pois não e depois a gente endereça esse assunto Cristiano sobre o ICMS e a vida difícil do Fortunato deixa eu te fazer uma pergunta fiscalizar o ICMS numa plataforma de petróleo dada a grandiosidade da obra a quantidade de elementos existentes nessa obra por si só mesmo que vamos dizer assim que tudo estivesse facilmente documentado já seria uma tarefa vamos dizer assim quase que inglória imensa a gente tem uma dificuldade enorme na questão de aferição de conteúdo local por exemplo que se traduziu numa série de ações da ANP ao longo do tempo de aprimoramento dessa fiscalização etc mas o que me chamou a atenção foi que no caso desse ICMS você ainda tem uma defasagem no tempo de material em estoque foi o que você acabou de explicar para a gente se eu entendi direito então eu fico me perguntando assim se já é difícil no dia zero como é que se garante que todo aquele material em estoque vai ser submetido ao fisco como é que vocês oferecem essa como é que vocês oferecem aos seus parceiros por exemplo essa fiscalização uma vez que tem que tem que prestar conta dos tributos tem que prestar conta para os cash calls etc como é que isso se dá em relação aos parceiros como é que isso se dá em termos de auditoria interna da própria Petrobras e como é que isso é oferecido para o fisco estadual eu fiquei nessa dúvida aí se existe algum tipo de sistema que possa facilitar a vida do fortunato como é que como é que como é que rola aí isso internamente na auditoria nas compliances da Petrobras etc e na oferta dessa transparência ao fisco essa era a primeira questão que eu tinha para você ótimo doutora Magda obrigado pela pergunta bom a Petrobras ela é altamente fiscalizada por diversos órgãos de controle externos como o Tribunal de Contas da União a própria Controladoria Geral da União a Receita Federal a Secretaria de Fazenda e de Finanças então além claro de nós termos aqui uma auditoria externa bastante presente sobretudo diante de problemas que acalentaram aí a empresa nos últimos anos e que a gente tem aí de forma muito forte e tentado recuperar né bom eu posso dizer que existe é claro pelo próprio SPED né o Sistema Público de Escrituração Digital e por isso a expressão o nome Repetro SPED é um mecanismo de controle online disponível né feito através das notas fiscais então todo o equipamento né que seja de titularidade da Petrobras né como as plataformas próprias né as PES P70 P74 foram nacionalizadas portanto elas tiveram o seu controle todo executado por meio de nota e visível né através dos arquivos XML né então a gente procura claro sempre até posicionar discutir mostrar é os efeitos aí arrecadatórios principalmente nesses grandes equipamentos aí junto com a equipe da Cefaz e assim foi desde 2018 né então o controle é executado por meio desse sistema público de escrituração digital há visibilidade por meio de notas nós já tivemos inclusive doutora Magda desde 2019 também buscando junto ao Confas e enxergamos aqui né uma relação mesmo ganha-ganha né um melhor controle monitoramento propondo que tivéssemos por meio de um ajuste Cinef aplicável a todos os estados né que aqueles grandes produtores de bens de capital de certa maneira concederam lá a redução de base para os equipamentos subsí então nas operações interestaduais o Repetosped ele traz uma distinção né sempre importante dizer em relação à regra matriz do CMS então o que nós buscamos junto ao Confas foi também de aprimorar de modo a criar CFOPs né códigos fiscais de operação que fossem específicos individualizados para todas as pernas das operações que são possíveis desde a aquisição de um equipamento Repetro até as suas movimentações para uma armazenagem para uma manutenção para uma montagem né de modo que a gente pudesse então alocá-los na unidade marítima usuária consumidora daquele equipamento então eu acho eu estou trazendo esse ponto à tona porque de fato foi algo que a gente buscou tentando melhorar o controle e a visibilidade né na medida em que hoje nós temos códigos internos que nos permitem justamente aferir quando um bem próprio um bem adquirido seja importado seja no mercado nacional ele tem a tributação diferenciada do Repetro né nesse caso evidentemente a preocupação é um deixar de maneira muito visível né qual equipamento está sujeito a tratamento tributário Repetro e qual não está dentro de uma linguagem que seja também acessível ao físico via o Cefop bem como nós assegurarmos o não creditamento não é hoje a gente consegue individualmente digo pela Petrobras ao codificar bens que são Repetro a gente consegue precisar e não realizar o crédito mas nós acreditamos e por isso a proposta que foi encaminhada até ao presente momento ela não foi definida não bateram o martelo no confaz mas a gente acredita que essa é uma forma de aprimorar melhorar a visibilidade daquilo que é Repetro e daquilo que não é fora isso doutora Magra eu diria que as empresas elas têm como foi mencionado e é importante acho que ouvi-las também as empresas parceiras o direito de auditoria quando entendem necessário e adequado essas auditorias elas ocorrem nos campos que nós operamos e nós temos que disponibilizar por regras e técnicas de amostragem diversas evidências das operações dos créditos das notas de aquisição tanto em relação a preço quanto em relação a custo tratamento tributário e consequentemente quando há eventualmente uma transferência de créditos também para os parceiros de bens não Repetro eles têm o direito de entender o que está compondo esses créditos transferidos do operador para as parcerias já que o operador ele não é titular exclusivo desses créditos os não operadores também têm direito então eu diria que é uma tríade formada por diversos órgãos externos de fiscalização um modelo técnico sistêmico via sistema público de escrituração digital que dá visibilidade ao físico obrigações acessórias que nós temos cumprido tal como estabelecido na ANP temos aqui também um processo em curso como eu mencionei no dia 24 de maio a respeito da construção de um sistema que vai permitir dar um menor nível de vai permitir aos físicos interessados enxergar o gasto no seu menor nível a questão dos rateios sempre presente nas discussões no processo de entendimento e os próprios parceiros que podem fazer essas auditorias operacionais sejam específicas ou gerais que contemplem também a matéria tributária doutora Magda por favor eu espero que isso seja fácil para o Fortunato para mim eu continuo continuo achando que é bem difícil mas vamos lá nós enfrentamos lá na ANP e eu acho que a ANP está presente pode explicitar a seguir de mim nós enfrentamos uma dificuldade muito grande que era o abate o cômputo do conteúdo local nos bens afretados se isso daí já que o conteúdo local era entendido como uma parcela vamos dizer assim como incidindo sobre o investimento e o afretamento era considerado como custo operacional havia uma questão vamos dizer assim muito discutida que era a incidência do conteúdo local sobre um bem afretado então isso foi muito discutido internamente na ANP etc até que se chegou à conclusão que independente de afretamento ou não que o bem estando instalado no campo e fazendo parte do desenvolvimento da produção ele sem dúvida nenhuma seria vamos dizer assim teria que prestar contas da sua parcela de conteúdo local uma vez que o contrato de concessão e os editais previam dessa forma então essa essa era uma questão que se apresentou foi bastante discutida na ANP eu não sei como é que está agora gostaria de ouvir a ANP como é que ela está vendo isso agora mas o pano de fundo disso era que independente de se leasing ou não se leasing ser importação temporária ou não ser importação temporária eram bens que eram instalados no campo para toda sua vida produtiva ou seja eram bens que constavam nos planos de desenvolvimento do campo como bens que chamem do jeito que quiserem ficariam ali por toda a fase de produção do ativo que vamos dizer assim que tem o o o o prazo de 27 anos né a fase de produção do ativo em geral é de 27 anos prorrogável quando há a extensão da vida produtiva e fruto de investimentos adicionais então por exemplo só para dar uma ideia né o campo de roncador se estimava que podia produzir por 80 anos né o campo de marlin vai ser estendido agora mas tem plataformas que lá foram instaladas na década de 90 as últimas instaladas em 2002 estão lá até hoje e por aí vai né se a gente for olhar em campos que pagam participação especial no meu tempo era em torno de 20 mais ou menos de 22 né todos esses campos tem todos esses campos tem por favor o gabinete do Dionísio Lins fecha o som por favor então todos esses campos tem equipamentos que são extremamente longevos dentro da concessão né e portanto fossem eles afretados ou não afretados alugados ou não alugados fruto de leasing ou não fruto de leasing todos eles alocados aos campos e descritos no plano de desenvolvimento desses campos deveriam sim vamos dizer assim ser submetidos a regra editalícia do conteúdo local né eu acho que o caminho no caso do ICMS tem que ser o mesmo né tem que ser o mesmo já que independente de de prazo ou não prazo eu tenho a certeza que na questão do afretamento o afretamento traz vamos dizer assim agilizações processuais importantes para Petrobras então não é o caso de se acabar com com a forma de contratação porque isso aí é um direito do contratante né eu acho que o que a legislação brasileira precisa é entender as necessidades da indústria e vamos dizer assim e aplicar o tributo da forma como a indústria trabalha né então para que não haja por exemplo bens de tal ordem isentas isentas de de oferecimento ao fisco porque afinal de contas né ninguém gosta de pagar imposto mas o imposto é absolutamente necessário né então era isso aí que eu queria falar cabia deputado Luiz Paulo uma consulta uma complementação pela ANP até para a gente saber como é que eles estão vendo isso hoje ok obrigado doutora Magda vou comentar a sua a sua reflexão mas eu queria primeiro ouvir a agência nacional de petróleo sob assertiva da doutora Magda em relação ao conteúdo local cabinei deputado Dionísio Lins fechar o som por favor cabinei do deputado Dionísio Lins fechar o som por favor ANP por favor boa tarde bom dia deputado Luiz Paulo bom dia doutora Magda e mais participantes é felizmente a gente não está com com nenhum intervento que dá aqui com todo o local aqui que poderia esclarecer a essa questão de forma mais completa se fosse possível encaminhar essa questão e a gente responder posteriormente ok agradeço doutora Magda eu só queria acrescentar sobre a regra editalícia do conteúdo local ser estendida uma regra do ICMS é que a receita federal no meu entendimento ela tem total autoridade de como representante da União ela a dispor sobre IPI PIS confis etc etc mas sobre ICMS não essa é uma prerrogativa das unidades federativas como prevê a nossa Constituição Federal de 88 eu acho que a senhora tem razão eu considero que a gente por lei estadual pode vedar a prerrogativa da admissão temporária bem disse vossa senhoria a admissão temporária que fica produzido há mais de duas décadas é mesma coisa dizer falar sobre a nossa vida na face da terra nós estamos admitidos temporariamente então é quase uma é quase uma piada a admissão temporária teria que ter um curto período de prazo não como está se dando nas explorações da plataforma eu acho que é a sua a sua intervenção extremamente válida de qualquer jeito nós vamos arguir a agência nacional de petróleo sobre se essa regra editalista de conteúdo local continua com a interpretação que a senhora o fez eu queria até pedir a sua colaboração de redigir para esta presidência esta questão para a agência nacional de petróleo agradeço a a sua participação que foi bastante oportuna eu queria ainda antes de continuar depois dessa conversa aqui inicial eu queria perguntar a nossa ao doutor Cristiano Gadelha o que ele falou nos tags falou em dutos que o ambiente marinho adverso destruiria os tags etc etc tem uma questão que é muito mais simples que não está ligado a ambiente marinho porque o que o Fortunato disse é que os senhores eu me perguntei que empresa ela ele falou a Petrobras estão estão se negando a fazer referência a nota de entrada no evidentemente no estabelecimento que vocês têm quando demissão da nota da saída aí não tem ambiente adverso porque evidentemente quando os senhores compram um produto e botou lá um dos dois grandes armazéns esse produto veio com uma nota fiscal que tem número origem destino tem tudo então quando esse produto sai de dentro do armazém é se emitir uma outra nota de saída eu não vejo nenhum problema nisso com sinceridade é como fosse quase um controle de estoque entrou com uma determinada origem o número de uma nota fiscal vai sair com outra que seria a forma do controle que a fazenda faria e que já gerou lá atrás uma uma TTE que o senhor mesmo se referiu doutor Gadeira em relação a adultos mas tem outra que me informa o doutor Fortunato ainda rolando judicialmente uma outra TTE de 3 bilhões de reais 3 bilhões de reais aí eu pergunto ao senhor doutor Gadeira qual é a dificuldade de ter uma nota de saída emitida com referência a nota de entrada daquele determinado produto é deputado é bom vamos lá a gente emite as notas fiscais sempre quando movimentamos qualquer equipamento ou insumo de terra para mar isso ocorre desde 2018 e nós referenciamos justamente o bem por códigos que são utilizados dentro da empresa para precisar o material nós temos enfim milhares eu diria milhões de materiais não é nem milhares milhões de tipos de materiais que são utilizados nas nossas atividades então a nota fiscal ela é emitida eu acho que até um ponto que a empresa reconheceu que serviu talvez a essa infração que a gente já regularizou foi mencionada pelo Fortunato foi justamente que até 18 nós não tínhamos a obrigatoriedade de movimentar por notas fiscais então esse problema ele está equacionado a questão da referenciar nota ela referenciar a nota de aquisição ao documento de movimentação é uma questão de desenvolvimento é sentar e entender quais são os requisitos parte a parte e desenvolver é claro que a gente vai discutir critérios de identificação da nota por isso eu mencionei a impossibilidade de adotarmos como solução geral o tegueamento você não tem um tegueamento item a item em uma indústria que usa e corta particiona enfim usa os equipamentos de diversas formas um duto por exemplo ele é comprado armazenado depois ele é enviado ele é cortado para receber enfim ser efetivamente aplicado então estas intervenções humanas no equipamento elas ocorrem e além disso existe toda a dificuldade devido ao contexto operacional de você ter a perda do PEG então a identificação da nota de origem e do registro do crédito de ICMS que ficou suspenso no momento da compra ela é feita pelos códigos pela associação por descrição e é um mecanismo um critério que a gente julga enfim adequado para fim de controle fiscal inclusive agora a questão da referência a nota de origem na movimentação é uma questão de desenvolvimento a gente tem que olhar avaliar é claro que desenvolvimento de TI nunca é de um dia para o outro mas havendo a regra sendo ela impositiva a gente vai correr para cumprir deixa eu avançar antes e depois eu passo novamente pelo Fortunato eu queria perguntar se a doutora Karine do Ministério Público Estadual deseja fazer alguma intervenção sobre esse tema boa tarde deputado boa tarde a todos de início eu queria trazer uma colocação de ver quanto que é importante fazer a fiscalização e acompanhamento de benefícios fiscais porque acho que é a primeira vez que eu vejo que o Estado está se empenhando para acompanhar monitorar os efeitos de um programa de fomento que foi lançado então quando a gente percebe que os programas de fomento nem sempre atendem atendem as expectativas do Estado então a gente vê que como que o nosso gasto tributário tem sido mal realizado e mal aplicado então de início eu já gostaria de identificar que isso que é um avanço do próprio Estado do Rio de Janeiro em acompanhar e monitorar esse repeto que foi feito aí recentemente e queria verificar também se existe com o Fortunato enfim com o pessoal da Fazenda se foi identificado dentre essas ações os autos de infrações lançados se foi identificado alguma fraude ou alguma inexatidão de documento que pudesse ser feita a representação para fins penais para o Ministério Público porque a partir daí a gente poderia acompanhar também outras formas de consequências dessa questão então não lembro da gente ter recebido nenhuma representação nesse sentido também não a gente não recebeu nenhuma avaliação que o Fortunato disse que foi encaminhada a LERJ algum tipo de avaliação sobre as dificuldades que estão sendo percebidas com acompanhamento e fiscalização do repeto então se pudesse encaminhar isso ao Ministério Público tanto para a gente acompanhar em termos de tutela coletiva acompanhar essa forma de melhorar a arrecadação do ICMS nessa questão quanto alguma representação para fins penais que possa acontecer dentro de dessa inexatidão de documentos que está sendo dificuldade de informação que está sendo observada para a Fazenda fiscalizar o repeto e o programa todo de fomento então a princípio é isso deputada a gente não tem nenhum procedimento relacionado a isso eu estou tomando conhecimento dessa dificuldade agora e também queria sugerir que se fizesse conforme foi estabelecido lá na lei 8.445 alguma forma de avaliação exposto mesmo para saber se é possível a manutenção desse benefício como que ele pode ser remodelado como que ele pode ser modificado para atender as expectativas do Estado porque o que a gente vê é que quando acontece uma situação o Estado tem uma expectativa e isso não acontece é um efeito colateral muitas vezes que ocorre com benefícios que as empresas se adaptam elas tendem a atender o interesse econômico delas e se o benefício não estiver ligado de uma certa forma vinculado àquele interesse econômico aquilo não vai ser cumprido e a expectativa do Estado não vai ser atendida então eu acho importante fazer essa avaliação exposto para poder alterar ou revogar ou enfim de alguma forma modificar as condições do repetro doutora Karine se a doutora for ao artigo primeiro da lei 8.890 infelizmente doutora Karine nós para celebrarmos esse refleto industrialização nós estávamos amarrados pela lei federal 13.586 de 28 de dezembro de 17 pelo decreto federal 9.537 de 24 de outubro de 18 pelo convênio CONFAS 3 de 18 que foi alterado pelo convênio 220 de 19 e já tínhamos aqui e já tínhamos aqui o repetro ESPED instituído pelo decreto 46 233 de 18 então naquele momento a gente trabalhou no limite do que foi possível era aderir ou não aderir ao mesmo tempo tinha eu uma ação direta de inconstitucionalidade quanto o decreto 46 233 de 18 que não chegou a ser julgada que eu tinha certeza absoluta de revogá-lo mas não chegou a ser julgado porque ele foi revogado pela edição da lei e o que nos levou a promulgar essa lei é que na legislação anterior a gente não via praticamente CMS em um pela questão que eu já lhe falei da vida útil então pelo menos nós teríamos 3% de CMS para receber da plataforma e que também se diria sobre o subsídio e também todo mundo que aderisse a Petrobras principalmente ia abrir mão das questões judiciais anteriores o que poderia representar soluções nesse passivo imenso de dívida ativa que o Estado tem contra a Petrobras que passa de 9 bilhões de reais então foi esse um imperativo que nos levou a essa a essa hipótese agora eu não resto não me resta dúvida nenhuma até porque está escrito no artigo 10 da lei caberá ao poder executivo reglamentar os procedimentos necessários para a aplicação do regime previsto nesta lei se o executivo pode por decreto também podemos nós por lei quem pode menos pode por lei também essa é uma questão a segunda questão no limite é a revogação que também se pode fazer mas tem que isso tudo ser muito bem muito bem ponderado e finalmente assim que a gente terminar de expedir todos os ofícios das instituições e hoje mesmo vamos pedir outro todo esse material todas as respostas não são poucas não doutora eu garanto que já tem um volume imenso que dá uma mão de obra de ler e entender imensa tanto serão encaminhadas para a vossa senhoria todas as respostas tudo que o Fortunato falou e escreveu não só ele mas tudo que foi perguntado tudo escrito e também ao Ministério Público Federal o nosso desejo quando convidamos ambos é compartilhar todas essas informações quanto mais transparência e quanto mais instituições estiverem fiscalizando no meu entendimento melhor porque eu volto a dizer eu não sei se a senhora algum dia teve o prazer de visitar a diretoria de visão gerência não sei qual o nome que tem tributária da Petrobras é um andar inteiro um escaninho a cada dois metros com um tributarista trabalhando evidentemente o Fortunato tem que ficar desesperado porque a proporcionalidade é bastante diverso espero que esse convênio assinado com o NP realmente venha dar bons resultados só um esclarecimento mas mesmo antes de fechar o relatório assim que a gente fechar as perguntas para não ficar encaminhando pingadinho está tudo relacionado etc etc exatamente para fazer isso eu queria agora perguntar ao representante do Ministério Público Federal pois não doutor Luiz Cláudio Leivas se deseja fazer alguma intervenção sobre esse tema de abatimentos e de ICMS eu acho esse doutor Luiz Paulo que uma maneira prática de nós sabermos como as coisas vão é quantos feitos judiciais existem quantas coisas estão sendo discutidas na justiça quantas deram resultado qual foi a taxa de sucesso porque elas vão retratar a boa vontade dos ex-adversos de sentar e conversar não adianta nós ficarmos aqui com boas maneiras uns com os outros e na justiça nós nos engalfinharmos então eu gostaria que uma questão preliminar receber a relação que a CPI já solicitou das ações judiciais federais estaduais em andamento e uma informação sumária pela PGE do Estado como é que é o comportamento das concessionárias e da Petrobras na área judicial se há disposição do diálogo uma disposição correta porque eu acho que contratar um escaninho de tributaristas é uma situação de pessoas que querem brigar eu sempre faço uma conotação que a Petrobras me perdoe mas na área federal ela se comporta com uma potência estrangeira ela não é uma empresa normal ela não se comporta normalmente e eu lamento muito que eu não tenha aqui o chefe do jurídico da Petrobras para explanar isso pessoalmente qual é a razão para esse comportamento agressivo de levar até as últimas consequências o que o trabalho do Fortunato não é resolvido por uma simples portaria interna por que eu preciso de tanto papel eu estou aqui doutor há 54 anos vai completar agora em outubro eu confesso que eu fico impressionado porque há 50 anos o que eu acompanho da Petrobras é mais ou menos o mesmo comportamento em todas as demandas fico impressionado então eu acho que a primeira coisa a saber é que existe uma discussão de diálogo e a única maneira que eu vejo concreta de uma disposição de diálogo é ver quantas ações correm quantas se fez acordo quantos depósitos judiciais existem por que depósitos judiciais porque não se faz um acordo por que os problemas do Fortunato não são resolvidos por uma mera portaria interna da Petrobras full disclosure abre tudo pronto qual é o problema fica uma série de situações muito complicadas e eu começaria também além disso eu gostaria daquelas respostas do problema do Comperge do problema da água do problema do levantamento hídrico do futuro funcionamento do Comperge o que são coisas que demonstrarão a boa vontade da empresa de prestar esclarecimentos não adianta ficar nos trocando aqui comentários críticas vamos fazer depende de regulamentação quando eu acho que os problemas do Fortunato se resolve por uma mera portaria interna da Petrobras abrindo full disclosure não acabou é isso que nós precisamos sentar estabelecer diálogo do jeito que está eu não vejo solução eu vejo que nós vamos continuar nos atracar em demandas pontuais porque falta uma estratégia de diálogo é preciso que a Petrobras como empresa assuma o compromisso de um diálogo perfeito correto e que os interesses econômicos de parte a parte sejam transparentemente esclarecidos e resolver como prova de boa vontade todo esse contencioso há uma diferença entre a Petrobras e o Fortunato o Fortunato representa o governo representa a população a Petrobras é o interesse privado então a presunção que as atividades do Fortunato da CEPAS tenham a legalidade a presunção é essa não é possível criar obstáculos se o Fortunato aponta os obstáculos mande para mim os obstáculos mande para a colega Karina e nós vamos resolver então propor soluções porque eu acho que não há nada demais em se resolver sentando e conversando eu não preciso de uma deliberação de diretoria para abrir ao Fortunato tudo que a Petrobras precisa eu gostaria de saber se eles responderam todos a relação dos feitos judiciais a situação de cada qual especialmente aquele meu parecer do Comperge foi pesquisado alguém leu alguém se interessou e tem as respostas que eu coloquei ali estou à disposição para dialogar mas gostaria que houvesse o âmbito do diálogo com todos obrigado registrando a presença do nosso relator deputado Márcio Pacheco que eu estou vendo aqui na tela doutor Luiz Cláudio Leibes quanto aos ofícios sobre a questão da água estudo e a viabilidade do Comperge todas as questões que o senhor levantou já foi oficiado do afetor Brás que tem cinco dias úteis para responder o oficiado na semana passada assim que chegar a resposta nós encaminharemos a que você possa assumir queria dizer também que parte da sua resposta da Assembleia Civil o senhor disponibilizou no nosso grupo para todos também neste ofício que eu fiz a Petrobras foi um anexo para tomar conhecimento e fazer a leitura foi encaminhado além de estar disponível foi encaminhado anexo ao ofício eu queria pedir a assessoria da CPI que encaminhasse ao doutor Luiz Cláudio e à doutora Tarrini cópia do ofício resposta da Petrobras com as demandas oficiais como também a da PGE e pedia ao doutor Paulo Henrique se ele poderia fazer uma síntese que por exemplo nos últimos dez anos de quantas demandas tiveram acordo foram resolvidas desse total que escrito em dívida ativa chega a nove bilhões de reais só para sintetizar o volume de informações de ambos os lados então queria pedir ao doutor Paulo Henrique Manier mais os números dos procedimentos nós já os recebemos e vamos encaminhar tanto ao doutor Luiz Cláudio quanto à doutora Carinha isso é só um pedacinho do volume total o volume total de outras demandas esperando acabar para mandar tudo uma vez mas volta a dizer se a doutora Carinha e o doutor Luiz Cláudio quiserem acessar esses documentos antes de recebê-los como toda a CPI eu disponibilizo uma senha dos senhores acessarem porque está disponível aos membros da CPI mas pode estar disponível também ambos agradecemos não tem problema nenhum doutor só uma questão de ordem seria possível que o nosso representante da Petrobras se comprometesse a baixar uma portaria dentro da Petrobras dando pleno acesso à equipe do Fortunato em tudo que fosse necessário e solicitado sem nenhuma restrição porque o Fortunato representa o tesouro do Estado ele tem a presunção da legalidade isso não depende de nada depende de uma portaria interna garantindo ao Fortunato a sua equipe e o livre acesso a qualquer dado isso não é segredo doutor Cristiano por favor responder ao procurador claro claro procurador bom vamos lá acho que a prerrogativa legal do Fortunato houve uma discussão durante algum tempo como a gente discutiu um pouco no dia 24 de maio a respeito da constitucionalidade da lei estadual acho que a gente já superou essa etapa então o que a gente está evidentemente trabalhando é os esforços de fiscalização da equipe do Fortunato eles têm sido atendidos é claro que muitas vezes o nível de compreensão ele busca doutor desculpando lhe interromper eu não estou pedindo um esclarecimento eu estou perguntando se o senhor pode assumir o compromisso pela empresa de uma semana baixar essa portaria clara dando plenos poderes e livre acesso à equipe do Fortunato só isso eu entendi doutor Leivas só quero uma portaria esse é o ponto acho que a gente não trabalha dentro dos nossos normativos internos com portaria por outro lado nós estamos aqui e eu posso dizer incansavelmente se há uma equipe grande na área contábil tributária de TI é justamente para desenvolver um aprimoramento das obrigações acessórias que hoje não existem desculpando e interromper mais uma vez eu estou pedindo um ato administrativo qual seja o nome que o senhor chame deliberação de diretoria ato relatório portaria memorando escrito que o senhor possa trazer aqui uma semana dando plenos poderes a Cefaz sem restrições só para apresentar sempre isso só tem poderes para isso não tem poderes para isso Leivas e acho que não existe nenhum tipo de atuação que esteja na nossa gestão que não esteja sendo feita para aprimorar a disponibilização das informações nós estamos aqui com a equipe da Cefaz e com a Procuradoria do Estado nesse momento há algum tempo eu diria discutindo uma melhoria das obrigações acessórias hoje existentes na ANP de modo que a gente tenha total transparência com acesso esse é um processo em curso que está na gestão da Procuradoria do Estado e do nosso jurídico então eu não posso aqui dizer que uma portaria da Petrobras vai resolver isso que vai resolver o desenvolvimento de uma solução uma nova obrigação acessória que possa dar todas as informações e evidências que a Secretaria de Fazenda quer e a gente está empenhado em regulamentar isso não acho que a portaria salvo melhor juízo seja o melhor caminho e sim o desenvolvimento dessa solução Perfeito eu tomo como recusa Doutor Cristiano deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta porque vai de acordo com o que Fortunato falou e que o Ministério Público também sente muita dificuldade na obtenção de informação é quando existe algum tipo de transação com empresas de fora empresas internacionais isso para avaliação inclusive do preço do petróleo para avaliação de compra de equipamento de plataformas etc o Fortunato mencionou a dificuldade de acesso a essas informações o Ministério Público também tem a mesma dificuldade porque geralmente é informado que isso não está dentro dos documentos da Petrobras que a Petrobras não pode informar e que é a outra empresa que teria então que prestar essas informações só que a gente não tem acesso a essas outras empresas essas outras empresas também alegam sigilo fiscal e na verdade são documentos essenciais para qualquer conclusão nas fiscalizações então eu queria saber o que a Petrobras pode fazer para se responsabilizar para fornecer essas informações e viabilizar com isso o controle efetivo das instituições Perfeito doutora Karine a gente precisa acho que antes de mais nada ouvir a empresa que é titular da informação existe como a senhora sabe uma preocupação muito grande com relação a sigilo fiscal e sigilo comercial contratual nós estamos aqui e eu entendi a pergunta da senhora como sendo referente ao preço praticado nas operações comerciais de terceiros preço é algo sensível então é claro que a empresa estrangeira que é quem pratica as operações ela precisa ser ouvida ela precisa ser buscada diretamente com ela e não havendo óbvio se ela deve disponibilizar mas não é a Petrobras não é um parceiro não operador que tenha o mesmo modelo de atuação quem vai disponibilizar informações comerciais de terceiros sobre pena de uma quebra contratual e de perdas e danos eu posso fazer uma parte na verdade o que a gente está falando aqui de novo é de expor um bem ao fisco é disso que nós estamos tratando ainda que os documentos fiscais vamos dizer assim individuais das empresas sejam sigilosos e ninguém tem dúvida disso existe um documento de novo que é o plano de avaliação das descobertas que onde consta uma análise econômica com os preços de cada um desses bens se o específico a especificidade da contratação é sigilosa e deve mesmo ser sigilosa porque envolve sigilo de negócio etc nada impede que o estado entenda que o que vai ser exposto ao fisco não é bem a bem e sim aquele valor declarado nos planos de avaliação nos planos de desenvolvimento submetidos a NP os valores de investimentos de custos operacionais etc estão todos lá também eu fico eu fico me perguntando se isso por exemplo não balizaria a vida do fortunato até porque lá também estão estimadas os montantes de participação especial os montantes de royalties está tudo lá então eu estou entendendo que em vez de uma fiscalização avulsa dessa coisa toda ela precisaria estar dentro de um guarda-chuva maior de um documento que existe que é aceito e está pacificado concordo porque aí são 12 plataformas no campo de Buzos Buzos não paga participação especial estou dando um exemplo mas o custo delas está lá o custo de cada módulo está lá com perfuração de poços com plataformas etc então eu entendo que em havendo um documento como esse o Estado tem que ter vamos dizer assim acesso já que tem o convênio com a NP e para ver a ordem de grandeza e o aparato como um todo que está ali dentro eu imagino que seja isso porque no fundo no fundo é o seguinte olha se tem ali mais despesas que deveriam na participação especial e vai para a base de cálculo da participação especial perde de um lado ganha do outro porque se majorar a despesa aumenta o ICMS e assim por diante então acaba que uma coisa compensa a outra eu acho que vocês deviam avaliar melhor essa questão dos planos de desenvolvimento submetidos a NP doutora Magra eu concordo com o que a senhora diz porque para fazer uma análise micro de cada operação se faz necessário ter uma visão do macro e o plano de desenvolvimento dá essa visão do macro e eu não entendo não consigo entender é superior ao meu nível de conhecimento que haja sigilo para o fisco e a secretaria de fazenda não há deputado não há sigilo para o fisco se não há sigilo para o fisco com o convênio feito da fazenda com a NP onde a fazenda e a NP fiscalizam e a NP cobra a requisição desse documento pela secretaria de fazenda é mansa e pacífica mansa e pacífica então eu acho que o primeiro passo em uma determinada área tem lá as TTEs envolvidas etc vamos ver como é que foi a proposta inicial sobre isso tudo até porque se tem um plano de desenvolvimento ele já está acatado pela NP as áreas estão sendo exploradas etc etc isso é um aspecto a outra questão que eu também não entendo doutora doutora Karine como é que também existe sigilo fiscal em relação ao ministério público que seja estadual ou federal federal porque veja só não existe não existe precisa existir é a desconfiança precisa existir é o fato concreto que leve a investigação mas depois que existe o fato concreto o ministério público tem plenos poderes consegue a vida fiscal de um cidadão porque que não pode ter acesso a vida fiscal de uma empresa sob desconfiança com fato concreto não estou falando aleatoriamente eu também não consigo não consigo entender o que é aleatório eu consigo entender mas o que é específico não pode existir sigilo até porque se existir é só pedir ao juiz que o juiz vai dar a quebra do do sigilo então eu acho que isso poderia se avançar mais mas eu concordo com o doutor Luiz Cláudio eu concordo com várias outras intervenções é que tem que ter primeiro a seguinte prerrogativa o estado o estado por mais que tentem desacreditar ele tem a primazia das informações ele é o estado a secretaria de fazenda independente se chamar doutor 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 raimundo doutor jose é a secretaria de fazenda é a secretaria de estado tem a atribuição de fiscalizar então o ente estado o direito dele é superior a qualquer ente privado o estado e todas as concessionárias que aqui estão presentes inclusive a Petrobras e principalmente a Petrobras é um ente com ações na bolsa por via de consequência tem capital privado tem capital nacional capital nacional é capital da união até se estrangeira mas de qualquer forma eu digo eu digo com severidade os desejos da secretaria de fazenda do seu ponto de vista fiscalizatórios são maiores que os desejos dos acionistas da Petrobras sob a ótica fiscalizatória e o melhor caminho mesmo está difícil conseguir mas o melhor caminho é o entendimento doutor Cristiano é o entendimento porque também podemos nós e não sei se isso é para melhor ou para pior sairmos na CPI numa profunda radicalização e eu não sei se nos ganhos e perdas se ganhamos todos ou perdemos todos é possível até que perdemos todos perdemos todos então a gente está querendo construir um caminho palatável eu reconheço que que você se diga doutor Cristiano não é a autoridade maior da Petrobras se fosse o seu nome não estaria aqui porque seria presidente da empresa eu estaria aqui nesse momento eu reconheço e reconheço o senhor é conhecedor do assunto está com a maior boa vontade disponibilizou uma equipe para estar junto do senhor eu reconheço isso tudo agora esse sinal tem que ser muito mais forte vindo da direção da Petrobras é verdade por exemplo dar acesso aquilo que a fazenda necessita e quando a gente dá acesso muitas coisas não vão ser da noite para o dia porque se precisa poder dizer procedimentos de tecnologia de informação eu concordo com o senhor não se define critérios da noite para o dia você tem que até ir tem que estudar mas o fato de simplesmente o o fortunato ter dito aqui que vocês negaram a a possibilidade de referenciar as notas fiscais de entrada com a de saída no meu entendimento esta negativa é colocar assim a Petrobras acima da fazenda o que não pode agora quando o senhor vem e coloca aqui vamos sentar e desenvolver um processo para tal é outra questão eu 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 o doutor Gatelia com seriedade não tem aqui nesta CPI ninguém que não tenha a Petrobras no coração uma grande empresa nacional eu e aí como político eu hoje erizo quando ouço alguém falar assim vamos privatizar a Petrobras na minha vida é meu adversário político no ar falando aí da minha opinião a Petrobras é motivo do seu ponto de vista da exploração de petróleo em águas profundas um orgulho nacional prova de competência da tecnologia do brasileiro da empresa brasileira etc etc então quanto a isso usando até uma até parte de citações antigas eu poderia até fazer um um artigo dizendo por que que me ufano da Petrobras porque me ufano mas ao mesmo tempo a Petrobras vou usar também um dito popular trato Rio de Janeiro de sapato alto quer dizer isso não fosse maior ninguém é maior que que o Estado quem dá os nortes quem define as funções quem define a função empreendedora é o Estado quando eu digo o Estado não é o Estado do Rio de Janeiro é o Estado como um todo e exatamente nessa área que nós estamos discutindo participa a federação como um todo nas participações especiais a União tem 50% os Estados produtores 40% e os municípios produtores 10% como define a Constituição Federal a federação toda participa e quando a Petrobras se fecha em copas se acha superior ela está negando o princípio federativo ela não pode ser maior quando fala que é o Estado do Rio não maior que o Estado como um todo quando a gente convida aqui para vir o Ministério do Público Federal é porque tem a União participando nesse 50% quando a gente convida o Ministério Público Estadual é porque tem os Estados e municípios com 40% e 10% como chama a Jaquiel Petro participando para defender os interesses dos 10% do município e a Fazenda a Procuradoria e o Parlamento mesmo responsável também pelos 40% do Estado então isto aqui é uma representação federativa e a gente quer trabalhar dentro dessa ótica para obter resultado que muitas vezes já que eu tenho aí um pouco um pouco de anos vividos mas também não perco o meu arrobo de oposicionista às vezes eu quero também radicalizar mas me contenho para a gente buscar um caminho então eu queria fazer a sua certa parte e convidar e aí sem ordem representantes da Petrobras Petrobras não Petrobras não a dele já falou bastante a Shell da Petrona da Repsol da Petrobras da Equinor e Total que queiram fazer alguma intervenção sobre os temas aqui já debatidos que eu não os convidei só para ouvir eu os convidei também para participar se assim o desejarem por favor deputado deixa eu só fazer um esclarecimento eu levantei a mãozinha só em relação a gente acabou falando um pouquinho do plano de desenvolvimento do plano de avaliação de descobertas que são documentos importantes mas distintos cada qual com a sua finalidade nós já tivemos fiscalizações específicas da Secretaria de Fazenda do Estado onde nós disponibilizamos a pedido o plano de desenvolvimento no tocante ao capítulo de abandono que estava sendo ali fiscalizado então acho que o problema aqui ele na verdade converge para a discussão do preço praticado lá fora de faturas comerciais aqui é que eu acho que há um problema de ordem de sigilo contratual alegado pelas empresas que são titulares da informação só esse esclarecimento por favor obrigado doutor Cristiano só para esclarecer também as empresas que eu estou me referindo são subsidiárias da própria Petrobras embora estejam lá fora são subsidiárias da Petrobras então a gente não entende porque há essa dificuldade perfeito doutora Karine mas veja só cada qual com a sua administração cada qual com seus compromissos contratuais junto a terceiros então a gestão da empresa precisa ser ouvida por isso é que antes de mais nada ela precisa ser objeto de a notificação é só esse o ponto vamos em frente por favor senhores representantes Shell Petronas Repsol Petrogal Equinor e Total se há se querem fazer uma intervenção específica há três reuniões atrás acho que a representante a tributarista representante da da Equinor deu uma uma contribuição em relação aos abatimentos da alíquota de 3% não sei se ela quer fazer aprofundar essa questão esqueci o nome dela como é o nome da doutora qual seria a empresa deputado eu acho que foi da Equinor eu acho que foi da Equinor não foi não se eu ver o rosto é que está fora da tela é Márcia por favor Márcia você Márcia doutora Márcia Olá tudo bem bom dia a todos os participantes não eu não me lembro de ter feito como eu não foi a doutora Márcia não do abatimento não não foi a doutora Márcia não doutora Márcia desculpe pela fisionomia eu sei perfeitamente sem problemas não foi a doutora não seria a André a André abriu a câmera talvez da Total Energies Luiz Paulo abre aí doutora André a sua câmera eu estou presente deputado Luiz Paulo bom dia bom dia boa tarde já a todos também não foi a doutora também não foi a doutora da Total não deve ter uma outra tributarista ainda que que está aí presente eu vi ela se apresentar mas não registrei o o nome o Gabriela me ajuda aí vê aí nos meus alfarrados o nome da doutora que eu queria chamar bom enquanto isso que eu não estou infelizmente a minha memória está falando eu pergunto ali a doutora André se ela quer fazer alguma intervenção por favor bom deputado Luiz Paulo na verdade eu só gostaria de esclarecer como já informado na reunião passada que a Total Energy nos projetos operados nós fazemos o pagamento dos 3% nas aquisições permanentes realizadas aqui no Estado e como bem esclareceu o doutor Cristiano Gadelha existem operações em regime temporário e em regime permanente nós reconhecemos que existem os dois regimes eu só queria precisar que nos casos em que nós temos efetuado o pagamento de 3% são exatamente aquisições realizadas em regime permanente que é o que nós temos até o momento nas operações operadas aqui no Rio mas vossa senhoria ao recolher os 3% sobre as plataformas que são bem permanentes depois desses 3% 40% deles a senhora bate aqui da PE para o Estado do Rio de Janeiro só uma correção um esclarecimento na verdade deputado Luiz Paulo nós não temos essa situação ainda com relação a FPSO nós só temos essa situação a Total Energy no momento está numa campanha exploratória no Estado do Rio então nós só temos até o momento aquisições de equipamentos de sub-si esses equipamentos são listados como necessariamente sujeitos ao regime permanente então em relação a eles ao pagamento de 3% para FPSO ainda não tivemos essa situação ok mas essa é a tese que a gente aqui está discutindo se 40% desses 3% serão abatidas ou não da PEQ segundo o doutor Cristiano Gadelha ele está abatendo porque a ramp 12 de 14 permitiria mas que eu acho que a nossa lei do repetro industrialização quando acordada não considerou essa essa hipótese só tem alguma coisa mais acrescentada do doutor não senhor então agradeço eu pergunto se alguém ainda da Shell da Petronas da Repsol da Petrogal e da Equinor querem fazer uso da palavra e passar adiante eu queria perguntar a um Petro se deseja fazer uso da palavra sobre esse tema já que foi colocado aqui um litígio muito grande em que o Estado estaria perdendo recursos de ICMS porque se alega teria que se pagar ISS e se um Petro tem notícia dessas celeumas e se tem conhecimento que esses pagamentos de ISS aos municípios da um Petro vem ocorrer por favor um Petro doutor Marcelo doutor Manhães bom já se retiraram da sala ainda há pouco estavam mas fica a questão então levantada pergunto ao representante do Tribunal de Contas do Estado doutor Jefferson se quer se manifestar sobre esse tema eu argu se tem mais algum presente que queira se manifestar sobre esse tema deputado pela fazenda é possível falar ainda claro o 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 tem prioridade aqui ela vai falar quantas vezes ela desejar por favor eu queria só deixar clara uma situação que nós estamos assim avaliando vários documentos do passado e assim embora a gente fique pensando nos abatimentos da participação especial há de se falar o seguinte como alguns campos ainda não atingiram a produção não pagam a participação especial mas existe uma outra situação que é de não ter lucro então existem casos onde foi vamos dizer assim pago o ICMS né do Repetro e a empresa botou aquilo como um prejuízo então ela não está pagando participação especial ela não vai falar que ela está batendo mas aquilo causou um prejuízo então mesmo que ela aumente a produção ela não está trazendo a participação especial esse é um ponto é sobre o que o doutor Cláudio Leivas se eu puder fazer uma consideração sobre algumas falas não sei se vai atrapalhar mas é com relação a situação da da Comperge na Secretaria de Fazenda há um tempo atrás nós detectamos a seguinte situação bom Comperge veio né aquela situação toda a Lava Jato foi declarado que não ia ter todo o parque industrial e assim houve um movimento da empresa no seguinte sentido tem várias situações onde o ICMS não havia sido pago ainda ou se havia sido pago não se acreditado e a empresa gostaria pediu para o Estado olha dá para considerar agora a nossa nova nossa nova planta de UPGN como se fosse toda Comperge e nós não peraí isso aí bom enfim sinalizamos no sentido de que olha se você fez a aquisição e não pagou o ICMS ainda que o fizesse porque aquilo ia ser utilizado ia ser usado e se havia pago o ICMS que ela não se compensasse com o crédito então bom a gente sinalizou isso para a empresa e agora na última refis que teve ela aderiu numa parte mas não foi por causa simplesmente do refis havia uma ação fiscal em curso então houve uma parte que foi feito recolhimento espontânea outra parte está sendo autuada pelo ICMS mas sim responde o doutor Leivas a gente fez algumas considerações olhou o documento que ele fez agora mas é assim também há muito assunto que embarca no ICMS a F15 é pela não tributária com relação ao que a doutora Karine falou sobre as questões envolvendo denúncias que podiam ser indícios de crime há sim um grande movimento na CFA de tentar vamos dizer assim ganhar celeridade tirar alguns tipos de formalismo sem enfrentar sem enfrentar não sem acabar atacando direitos das pessoas das empresas e bom nesse sentido o doutor Paulo Henrique está aqui nós pela F15 e a PGD está tentando fazer um grupo não tributário operacional então como se fosse um CIRA não operacional operacional mas é renta não tributária na verdade isso é possível em vários aspectos estou respondendo isso para a doutora Karine porque eu acho também temerário a gente ficar aguardando somente vamos dizer assim quando acabou a instância administrativa do julgamento do alto para o Ministério Público tomar a ciência eu sei que isso está na legislação mas eu creio que quando a gente fizer grupos juntos com o CIRA isso também vocês ganham celeridade tudo que gerou motivação de ter sido revogado o TTE no nosso entendimento da fiscalização houveram situações onde a empresa simplesmente não cumpriu a legislação mas não necessariamente com dolo agora houve situações sim então deputado eu queria se trazer à tona esse tipo de assunto porque por exemplo o caso do alto de infração pago que acabou gerando o valor total de 1.8 bi o alto de infração era 1.2 a denúncia pontual a mais 600 milhões foi sim um caso de saída de mercadoria sem nota fiscal e embora a empresa alegasse que tinha um TTE que justificava aquilo nós não encontramos cláusulas do TTE então assim aquilo inevitavelmente acabaria chegando para o Ministério Público como uma possível crime contra a ordem tributária mas a empresa reconheceu e acabou pagando mas existem outros altos de infração e aí sim também quero deixar claro lavrados de grande monta inclusive sobre o TTE que estão sendo questionados agora mas o ponto que eu vejo sobre o Ministério Público existem situações onde a gente não precisa seguir a instância administrativa o imposto declarado de ST que a empresa não pagou a gente vai e comunica então até onde nós vimos saíram comunicações do Estado nós não podemos precisar se chegou ao Ministério Público porque muitas vezes sai do órgão de ponta mas passa pelo crivo de cima para ser enviado mas a gente está aqui querendo dividir as informações possíveis e mais uma vez vamos sobre a transparência do deputado que o deputado o membro do Ministério Público o doutor Leivas trouxe no âmbito da ação que já tem uma decisão judicial para as empresas trazerem as informações de abatimento de participações especiais mesmo com a decisão judicial nós estamos já muito tempo negociando conversando mas até hoje com o desenho mais ótimo que é uma informação muito melhor do que já vinha prestado no passado ainda hoje com esse tipo de cenário que nós estamos vivendo tem informações que não vão ser prestadas em tese que não ser faz então assim é muito difícil a gente detectar que não houve duplicidade ou que houve um abatimento antes da hora ou que foi no campo errado então assim a gente está visualizando um ambiente vamos dizer que sim seria interessante que as empresas tudo que foi abatido de participação especial sim se foi abatido de participação especial as empresas não alegassem para nós poxa sigilo porque de certa forma ela usou aquela informação e nós teríamos que assim para ter confirmação delas então assim deputados a gente teve que encerrar uma ação fiscal sim por falta de informação então aquele caso que o senhor citaram logo no começo da CPI do alto de infração que a INP havia feito com dúvidas sobre o preço que foi levado no campo de Lula nós tivemos várias negativas das empresas não é a empresa as empresas e falando olha isso aqui é só informação internacional infelizmente nós acabamos a ação fiscal de uma forma inconclusiva que é o pior dos mundos para mim o importante de ter acesso a informação e conseguir fazer um parecer conclusivo e essa é a grande palavra deputados é muito difícil confeccionar pareceres conclusivos com o nível de informação e da forma como ela é nos apresentada então assim eu quis trazer isso para mostrar que existe uma série de fatores deputados só para vocês também enxergarem a dificuldade nós estamos tentando para fazer o novo marco legal e nesse novo marco legal nós estamos tentando trazer segurança a todos os atores mas a partir do momento que a gente escreve algo e a empresa já sinaliza que não consegue cumprir não basta simplesmente uma legislação a gente sabe que não é que não consegue parece haver quando se fala ah eu tenho problema de sistema poxa mas quando de interesse da empresa a empresa consegue resolver o problema de sistema para ontem e quando o problema é para a gente controlar algo aparentemente não tem esse controle mas é muito triste quando você detecta que de fato ela tem um controle sim mas não nos está apresentando aquilo e esse caso para a gente ele é de suma importância porque mesmo que as empresas cheguem agora e falam eu vou aderir ao repeto industrialização e vou praticá-lo poxa como a gente vai conseguir fazer sem repensação das notas como eu vou saber que de fato foi uma empresa pluminense que fez aquilo e está sendo pago aqui dentro como eu vou saber que não vem de fora essa mercadoria então assim é um assunto muito e só para deixar muito claro deputados que embora na legislação da ANP as empresas sempre aleguem que a empresa principal operadora é responsável pelas informações da concessionária como vocês bem falaram é impossível não é possível que quem é investidor da empresa não tenha não consiga saber se a sua empresa realmente não está pagando a mais participação especial do que deveria não é possível isso então assim até por bom não vou entrar em muitos métodos desse tipo mas a gente visando quebrar isso deputados pelo ICMS porque as empresas ligavam a mesma coisa no ICMS olha eu tenho um consórcio poxa eu transmiti crédito para quem queria e a que recebia o crédito do ICMS falava olha eu não sou culpado poxa foi a empresa operadora que comprou e me transferiu o crédito é isso mesmo você está pagando você está transferindo e os seus sócios então assim pelo ICMS nós estamos tentando assim deixar isso bem mapeado bem rastreado e a grande palavra que eu falo para os deputados é isso rastreabilidade nós não posso eu te fazer uma pergunta você me perdoa eu te interromper claro mas eu estou eu estou me enxergando declarando imposto de renda né e quando eu declaro imposto de renda por exemplo eu tenho que justificar uma dedução né e quando eu vou lá justificar minha dedução a Receita Federal me pergunta assim me mostra a prova que isso foi efetivamente gasto né e quando eu não mostro essa prova eu sou glosada né por que que vocês não glosam o que não pode ser comprovado esse ponto é importante doutora mas vamos lá vamos cada um na sua seara né pelo ICMS quando uma empresa né em cor intimada intimada e isso foi o primeiro alvo que nós falamos da dificuldade pela AF15 os não atendimentos que acabam vamos dizer assim sendo configurados como embaraços a ação fiscal quando nós temos indícios bem fortes olha e na verdade a gente não está querendo constituir por constituir a gente está querendo que a empresa nos ajude em sua defesa prévia para não constituir algo errado então assim mas quando nós temos informações já necessárias mesmo que a empresa não atenda a intimação a gente é possível a gente lavrar o alto e nosso conselho nossa junta né seguir adiante com aquilo porém agora no cenário das não tributárias vamos dizer assim a INP teria que ter o acesso a integralidade da informação que vamos dizer assim seria devida ser cobrada quando a empresa não presta a informação ela pode chegar em alguma instância e está aqui ó viu não quis apresentar para ele aí já era né desconstitui tudo a INP também glosa por exemplo as cláusulas de pesquisa e desenvolvimento também acontecem assim você fiscaliza e o que não pode ser comprovado é objeto de glosa sim eu não estou não estou enxergando a dificuldade disso você me perdoe eu talvez eu não esteja entendendo direito posso interromper só para dar um exemplo aproveitando o próprio exemplo deputado eu posso peço desculpa é o seguinte é o exemplo que a doutora Magda passou é como se fosse um imposto de renda né e como se houvesse uma declaração de imposto de renda isso é preciso ficar claro que nos últimos anos a a as empresas nunca apresentaram uma declaração então nós não temos exatamente a ciência do que foi deduzido então essa é a grande dificuldade diferente da Receita Federal que ela tem a sua declaração e com isso ela consegue pegar uma determinada informação e pedir um documento nós temos a grande dificuldade de que essa declaração nunca existiu nos últimos anos nos últimos 10 anos então nós não temos não tínhamos pelo menos a informação o dado e agora a gente está tentando né Fortunato em negociação até mencionada pelo doutor Cristiano presumindo que eles realmente não possuíam essa declaração pronta né existe isso em sistema mas não existiria isso pronto presumindo isso estamos formatando uma declaração para que eles possam apresentar isso de forma individualizada para a gente então nós estamos exatamente nesse nesse problema presidente e doutora Magda para tentar esclarecer melhor o Paulo Henrique olha só vamos lá antes da assinatura do convênio da do estado com com o NP quando num trimestre a concessionária faz o apartimento ela concomitantemente não apresenta o abatimento a NP como ela chegou a abatimento ela não apresenta o valor individualizado ela apresenta um valor cheio ela tem um sistema esse sistema calcula o valor cheio e encaminha para a NP só o valor cheio ou seja um conjunto de notas fiscais um conjunto de insumos como eles chamam de insumos de ativos fixos etc de todos os gastos que eles tiveram de forma global e aí o Cristiano está levantando a mão pode falar o Fortunato também pode melhorar aí a minha explicação sim Paulo Henrique pelo que eu vi lá atrás seria apresentado o valor como um ser de cheio mas também o que que representou a depreciação o que que representou o incentivo a PD enfim a NP fiscaliza assim isso os valores globais fiscaliza isso fiscaliza isso e fiscaliza isso até onde eu me lembro com um detalhe bastante grande ela não faz em todos os campos mas ela faz por auditoria assim da mesma forma que a Receita Federal faz a Receita Federal não fiscaliza todos os contribuintes ela tem alguns critérios para fiscalizar alguns até onde eu me lembro a NP fazia assim doutor Luiz Paulo deixa pela ordem só esclarecer esse plano só um minutinho só um minutinho senão vai confundir já me passa a palavra eu queria primeiro se a NP ainda está presente se ela fiscaliza item por item cheio quer dizer sub-item por sub-item se ela recebe essa planilha se ela fiscaliza ou não fiscaliza pode ser por amostragem não mas se ela recebe tudo isso bem definido não estou falando se recebe nota fiscal nada disso os valores de cada grande item desse NP está presente? estou presente sim senhor deputado as concessionárias são obrigadas trimestralmente a encaminhar o demonstrativo de apuração para a construção especial que detalha naquelas públicas que foram apresentadas na primeira reunião que eu apresentei com os grandes grupos isso aí é apresentado todo trimestre pelas concessionárias de todo modo nas auditorias quando as auditorias são feitas de forma amostral para os campos e para as públicas aí essas públicas são abertas e discriminadas nos seus sub-itens que compõem a sua totalidade então no meu entendimento com auditoria pode ser glosado qualquer sub-item desse exato tem uma declaração guardando a proporcionalidade similar ao imposto de renda o que até então a fazenda não tinha acesso que eu imagino que agora com a assinatura do convênio passa a ter acesso por favor doutor Gadeiro presidente presidente eu só desculpe a mesma vez é só porque não ficou muito claro quando eu disse que não é semelhante a declaração de imposto de renda é porque o DAP como nós chamamos esse demonstrativo que apresentado trimestralmente eles apresentam de forma global em sub-itens então dentro de um sub-item você tem depreciação e aí você tem depreciação um valor global agora para saber exatamente o que está dentro desse item depreciação você vai ter que auditar pedir toda a documentação toda a planilha todo o demonstrativo a partir daí você pode fazer sim um levantamento mas isso é feito em razão de auditoria não existe uma declaração prévia uma declaração que seja apresentada de forma espontânea trimestralmente em relação a esses gastos individualizados é isso que eu gostaria de chamar atenção eu entendi doutor Paulo Henrique mas exatamente na linha que a doutora Magna colocou ela apresenta o imposto de renda dela ela bateu alguma coisa lá ela foi sorteada pelo fisco o fisco chama prova a utilização desse abatimento se ela não provar é vazada mas tem que ser em auditoria claro por favor doutor Cristiano não acho que a ANP já esclareceu é importante dizer que o DAP é sim a obrigação acessória que vigora há anos como já foi colocado aqui ela disponibiliza em rubricas dados consolidados é claro que aqui eu acho que reside uma diferença importante que é a ANP seleciona amostras de acordo com o entendimento da expertise de fiscalização e vai no seu menor nível no sentido de fiscalizar e buscar as evidências diferentemente aqui a Secretaria de Fazenda trabalha com a ideia de totalidade então por isso é que a gente busca e aí é uma construção da empresa buscando dar esta transparência chegar no nível no seu menor chegar no gasto no seu menor nível de sorte que vocês tenham as informações todas disponíveis não só a Secretaria de Fazenda do Estado a ANP e também os demais entes destinatários aqui é uma diferença importante no planejamento da auditoria a totalidade a gente sempre buscou trabalhar com amostras no sentido de evidenciar teoria dos grandes números buscar totalidade depende de um desenvolvimento que está sendo estruturado e acordado de modo que a gente não deixe nada de fora mas é um trabalho em curso voltando a falar obrigado deixa eu só fazer um esclarecimento eu estou fortunado falou aí sobre a questão dos consórcios eu não tenho dúvida nenhuma que quando a Petrobras se consorcia com outras empresas para a exploração de petróleo e gás e a Petrobras fica encarregada de provar de fazer os abatimentos da PE todas as empresas consorciadas são solidárias não tem dúvida nenhuma são solidárias são corresponsáveis por esses abatimentos não adianta dizer que a quem fez com a Petrobras porque só o fez porque a concordância é por face está todo mundo solidário não tenho dúvida nenhuma isso vale para a ICMS como vale exatamente para compensações não governamentais vale para todos os dois lados a solidariedade é no sucesso ou no insucesso e também na ilegalidade agora o senhor o senhor coloca outra coisa né absolutamente pertinente o próprio Tribunal de Contas da União já tinha levantado que esses limites pelo qual você paga ou não o PE então se você tem um limite X em tese não interessa aumentar a produção ou interessa você apresentar resultado negativo como recolher ICMS fosse atributo de prejuízo da empresa então é mais uma forma de você estar tangenciando a legislação agora eu queria só fazer dois outros esclarecimentos eu posso pedir por escrito mas já estou aqui me lembrando a gente vai começar a desenhar o relatório final já conversamos isso com o nosso relator deputado Márcio Pacheco e uma das coisas que eu gostaria de receber de vossa senhoria tudo aquilo que pudesse ser corrigido por regulamentação ou por qualquer tipo de legislação o senhor nos mandasse como sugestão pode ser por decreto pode ser por lei simples lei ordinária lei complementar emenda constitucional vocês qualquer que seja a questão só nos encaminhar a sugestão porque eu tenho um monte de coisas anotadas alguns pré-projetos já redigidos mas é necessário a sua colaboração porque o senhor está vivendo a ponta e nós estamos vivendo aqui o que tem acontecido dentro da CPI mas volto a dizer legislação é parte do processo a grande questão para a solução é exatamente a Petrobras alterar profundamente o seu comportamento em relação ao estado do Rio de Janeiro para que a saída seja boa para todos e não apenas para para concessionária deputado Luiz Paulo agora eu estou continuando eu já lhe chamei o senhor faltou mas agora deixa eu terminar de falar o senhor foi tomar cafezinho e que estava com fome peço desculpa deputado a minha conexão caiu já lhe dou a palavra deixa eu só fechar agora doutora Carine oficialmente nós encaminharemos ao Ministério Público o nosso relatório e naquilo que o doutor Fortunato nos relatou que ele possa ser desconfiança que houve dolo ou má fé só ela tem absoluta certeza que nós vamos pedir para o Ministério Público investigar para isso existe o relatório final que se respalda em todos os depoimentos mas também se respalda em toda extensa documentação já recebida então queria fazer esses esclarecimentos e antes de encerrar eu dar aqui a palavra para o Marcel Dão Petro e dizendo a ele o seguinte o Fortunato em determinado momento disse que teve uma lide com a Petrobras ou mais de uma e que ela achava que determinado serviço não deveria pagar ICMS e pagar ISS então com isso o Estado teve prejuízo mas que jamais teve segurança se o ISS foi recolhido aí eu chamei o senhor para levantar a seguinte questão se os municípios produtores o senhor vai com o representante da Opetro tem conhecimento de uma prática tradicional de recolhimento de ICMS sobre determinadas serviços feitos e se nesse recebimento que vocês têm há uma comunicação há uma troca de informação com a Secretaria de Fazenda porque por muitas e da fazenda também quando diz que vai pagar o ISS se há uma comunicação com o município de origem porque senão pode vir um vácuo não recolho ICMS porque eu vou recolher ISS aí também não recolho o ISS é o pior dos mundos custado para o município por favor doutor Marcelo boa tarde deputado boa tarde demais membros da CPI peço desculpas que o senhor chamou minha conexão caiu estava com o celular e aí a conexão caiu bom deputado não temos não temos conhecimento desse tipo de valor tá e nem o tipo de operação tá município não tem conhecimento a respeito disso se a gente estava vindo até já estávamos discutindo a respeito disso há um certo tempo tivemos até algumas conversas com o tortunato né a respeito de assuntos semelhantes né a gente pode até trocar algumas ideias aqui a respeito né mas é justamente uma das questões as quais os municípios têm discutido bastante né particularmente município de Campos inclusive né a receita de ICMS é uma receita importante desses municípios tá e é onde a gente aí está confiando e está depositando né muitas das nossas fichas no trabalho da CPI tá visto que aqui é um ponto justamente onde se encontram né os operadores de direito né que visam aí a estar defendendo né todas essas questões pertinentes à legislação né os fiscais de renda né do estado né através aí do Portunato e equipe que tem acesso né a esse tipo de informação e as próprias empresas né então são questões aí que tem ocupado bastante aí né das nossas demandas né com relação a esse tipo de avaliação porém nós ainda nós não temos mecanismos né legais né a gente ainda está fazendo esse tipo de levantamento a gente pode estar sendo lesado né a gente a gente crie entendeu a gente tem disso né disso mas a gente não tem como levantar então é onde a gente depende muito né dessa parceria aí tanto com a Secretaria de Estado né de Fazenda quanto agora da própria CPI tá então a gente aqui através da um petro a gente se mantém totalmente aí à disposição e solidário e a gente tá tentando aí ajudar de alguma forma tá nesses trabalhos aí obrigado doutor Marcelo eu queria pedir a assessoria da CPI que fizesse um um ofício para a Secretaria de Fazenda tendo em vista a FE15 doutor Fortunato no sentido que eles no telat que demanda houve em relação à Fazenda Concessionária que ela alegou que não estava recolhendo ICMS porque aquela demanda era para pagamento de ICMS para que eu possa oficial um petro para ver se esse ISS foi recolhido ou não o que eu não quero é a gente tomando conhecimento com o fato desse não recolheu ICMS nem recolheu ISS pode ser assim doutor Fortunato sim só para deixar alguns pontos esclarecidos desculpa se complicar estou tentando ser mais mas muitas operações requerem que a gente analise o contrato isso é complicado então aí mistura contrato com auditoria operacional porque eu estou falando isso não poucas vezes a gente olha um desenho nos contratos se quando você vai para a parte operacional está ocorrendo completamente outra coisa e eles alegam não mas o que vale ao contrato nós não estamos desconstituindo os contratos ocorrem que as operações muitas vezes não estão realizando não estão de acordo com o que de fato estão ocorrendo bom então em resumo é isso isso começou quero dizer para os deputados as primeiras análises na 04 ocorreram por causa de um ofício da Receita Federal do qual nós imaginamos tem origem também na Lava Jato mas o ponto é muitas operações ocorriam com transferência de crédito e aparentemente todos os vamos dizer assim no circuito se beneficiavam a prestadora de serviço não pagava o ISS a empresa que teria um desembolso financeiro não tem porque aquilo acaba virando crédito para ela então é um negócio complicado houve e existem autos de infração sim deputado eu diria para o senhor para quando direcionar para ser faz para pedir para 0,4 porque também a tese é de CMS mas a gente está aqui para ajudar eu posso falar com certeza e o outro ponto que eu queria esclarecer aqui talvez não tenha ficado claro com várias falas de vários atores mas o que acontece na declaração hoje apresentada pela ANP o DAP recebida pela ANP ocorre que sim como o exemplo da doutora Magda é verdadeiro em determinadas rúbricas que são imediatas ou seja a batida de pesquisa e desenvolvimento perguntei cadê o rol de pesquisa e desenvolvimento não está lá ele não me respondeu eu posso de cara desconstituir e não é possível haver substituição de valor porque eu estou dizendo isso existem outras rúbricas e aí começa o problema diferentemente do que a Receita Federal faz que está sempre desenhando como deve ser apresentada a informação não há um sistema pela ANP que possa vir ela de forma explodida toda então as empresas já sabendo disso sabem que as poucas fiscalizações que ocorrem ocorrem por amostragem sim até o último nível de forma adequada mas infelizmente com uma vamos dizer assim com uma ótica inadequada o que a gente quer pela Cefaz é que as informações sejam mais explodidas possíveis que a gente passa por um sistema e também queremos fazer auditoria até o último nível mas eu estou explicando isso porque deputados nós pegamos uma situação agora vamos dizer assim de uma dedução que foi incorreta num campo mas era correta no outro poxa isso aí se você não tem os dois tipos de sistema ao mesmo tempo que analisa tudo que vai no pontual você não consegue mas ainda assim não está no nível de informação aí deputados eu também quero dizer um exemplo muito fácil vamos pensar que sei lá foram gastos sabe 600 bilhões de reais nos últimos 10 anos com participação especial vamos pensar que foram gastos 600 bilhões poxa se eu vou lá e vejo a quantidade de deduções de todos os campos com participação especial da ordem de 1,2 trilhão de reais poxa tem alguma coisa errada mas eu só sei disso quando eu olho toda a integralidade de informação então quer dizer para os senhores o seguinte nós não temos convicção de que não foi feito deduções em duplicidade o mesmo gasto foi lá feito com pesquisa de desenvolvimento na parte antes pré-operacional e daqui a pouco ele está sendo depreciado na parte quando já está em operação eu fui muito ralo nos exemplos mas acho que me fiz entender de que é possível se imigrar e assim deputados o doutor Paulo Henrique tem feito um esforço muito grande junto à procuradoria para que nessa ação você faz PJE exista uma espécie de declaração das empresas melhor do que o DAP e aí está de novo aquele ponto não consigo não dá e infelizmente fica muito difícil recuperar o valor do passado se nós não tivermos aliás não nem recuperar vamos supor que tudo tenha sido feito correto no passado mas sem você ter acesso a toda a informação é difícil não parecer de que foi tudo adequado que está de acordo a legislação a legislação não o comportamento das empresas eu tentei trazer esse cenário só para enxergar que sim acontece e continua permanecendo vamos dizer assim o mesmo os indícios que iniciaram a CPI para nós são fortes sim e continuam sem esclarecimento sem essa integralidade e boa vontade das empresas eu agradeço ao doutor Fortunato infelizmente eu vou ter que terminar a reunião que vai dar 13 horas e 14 eu tenho outra sobre o regime de recuperação fiscal eu quero pelo menos ter um tempo de mudar a minha cabeça de lugar pela ordem antes de senhor encerrar poderia fazer duas colocações bem rápidas a primeira é que eu gostaria de saber notícias sobre a bolsa gás do estado que eu acho que é uma coisa muito séria que beneficia milhões de pessoas está guardando sanção do governador a segunda é o problema que eu insisto com o doutor Gadelha cada vez mais pela declaração do Fortunato é preciso baixar uma norma dizendo o óbvio a norma interna da Petrobras dizendo que a receita tem acesso a todas as informações a receita estadual eu sei que isso é o óbvio eu sei que isso é o legal a primeira prova de boa vontade seria uma portaria uma minuta qualquer coisa da Petrobras dizendo que em função dos entendimentos da CPI não pode ser criado nenhum obstáculo à fiscalização uma coisa vaga mas é uma demonstração de boa vontade só isso ok o doutor Luiz Caldeley vou pedir uma questão a vossa senhora se o senhor pode colocar essa sua questão como o senhor colocou agora no papel uma questão importante para mim formalmente eu mandar para Petrobras pois não aí o doutor Cristiano Gadelha pode levar a direção da Petrobras e a direção da Petrobras vai responder mas aí vai uma questão escrita pode ser então eu queria agradecer a presença dos deputados que aqui tiveram presente agradecer a presença dos nossos partícipes permanentes e rodar por encerrada a nossa audiência pública de hoje eu vou conversar ainda hoje com o deputado Márcio Pacheco que talvez na segunda-feira que vem a gente vai precisar fazer uma reunião de organização interna da CPI então teríamos sem ser segunda-feira a próxima e aí eu explicito também o tema de debate mas eu vou deixar isso por escrito e fazer publicar muito obrigado pois não mas Paulo se quiser deixar marcado segunda-feira que vem às 15 horas fazemos aquela reunião conforme combinado não deputado eu gostaria disso que eu queria falar para você de ser no horário da CPI às 10 horas ah no horário pode ser porque aí nós já temos nossas agendas voltadas para a CPI perfeito então a reunião interna às 10 horas então está marcado reunião interna às 10 horas segunda-feira na outra segunda-feira na outra a gente faz com a feira específica deputado Luiz vai ser presencialmente ou híbrido ou remota olha em casa o deputado Márcio Pacheco será presencialmente queria propor na liderança do governo que é uma mesa extensa na sala 301 se houver evidentemente um recrudescimento da pandemia a gente faz de forma híbrida mas essa reunião seria boa de forma presencial porque não são muitos interlocutores é uma reunião mais mais fechada da própria CPI apesar que mais fechada no sentido de ser menos pessoas porque na CPI não tem nada fechado mas é uma pauta mais deliberativa interna etc então ficamos assim combinados formando essa história da CPI quinta-feira segunda-feira próxima 10 horas reunião interna da CPI na outra reunião normal e junto ao tema obrigado 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 deputado Luiz um forte abraço em todos boa tarde a todos doutor Fortunato vou ligar para o senhor abraço a todos tchau obrigado obrigado